Os senhores e as senhoras deputadas, façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o programa Universaliza Minas, que busque garantir água tratada e saneamento em pequenas localidades do Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento as seguintes autoridades. Agradeço o nosso colega conterrâneo, Ricardo Campos, autor do requerimento. Convidar o doutor Rodrigo Gonçalves Franco, subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que nessa audiência representa a nossa secretária, Marília Campos, Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Rodrigo é amigo de longa data, ele e seu pai. João Luiz Teixeira Andrade, chefe de gabinete da presidência da Copasa, representando o doutor Guilherme Augusto Duarte Faria, diretor-presidente da Companhia de Saneamento Básico, está acabando dando entrevista ali à TV Assembleia e aos órgãos de imprensa do Estado. Agradeço a presença desse grande deputado e um dos maiores jornalistas do Brasil, Mauro. Ontem eu estava te vendo lá na... Aliás, quase todo dia eu te... Na Tramonte. O Tramonte é um grande parlamentar e muito comprometido com as causas importantes do Estado. Convido o doutor Rodrigo Moraes Passos, assessor da Coordenação Operacional da Agência, representando aqui a nossa ex-deputada, a Laura Mendes Serrano, diretora-geral da Agência de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais. Vou aguardar nosso João Luiz, que está dando entrevista ali. Chega lá, por favor, porque é importante. Primeiro, eu quero dizer que o deputado Ricardo Campos e o Bim da Ambulância também, autores do requerimento, que deu origem a esta reunião, vão tecer comentários. É uma reunião muito importante, ainda mais nós que representamos, Ricardo Tramonte, o Bim, regiões mais deprimidas do Estado, o Norte de Minas, o Jequitonha, o Mucuri. Então, são regiões, o Estado todo, lógico, tem regiões, tem localidades que precisam ainda da água, do saneamento básico. Essa aqui é a nossa maior matéria-prima de vida, é a água. Então, a gente agradece também os convidados, nosso vereador da nossa Monte Azul. Obrigado, meu presidente. Eu peço também a assessoria que a assessoria registre o nome dos prefeitos, dos vereadores que estão presentes aqui, nosso prefeito de Serranópolis. Obrigado pela presença honrosa aí. Vou passar a palavra, então, inicialmente, ao Ricardo Campos, que foi autor, com o Bim da Ambulância, dessa solicitação de audiência pública. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero aqui cumprimentar o nobre colega, deputado Gil Pereira, presidente dessa comissão, nosso amigo, esse grande defensor também dos pequenos municípios, do turismo, da cultura, é o deputado Mauro Tramonte, que nos prestigia nessa audiência. Saudar os nobres deputados que compõem essa mesa e também que compõem a nossa comissão, e, juntamente com o deputado Bim da Ambulância, com o deputado Adriano Alvarenga, com o deputado Gil Pereira, nos auxiliou, nos ajudou na aprovação desse requerimento para que pudéssemos hoje aprovar e fazer valer essa audiência pública. Quero cumprimentar aqui o doutor Rodrigo Moraes Passos, representando a doutora Laura Serrano, na diretoria da Arçai, dizendo a importância de estar aqui conosco hoje para apontar os caminhos que a Copasa deveria estar cumprindo e poderia cumprir melhor. Saudar também o meu amigo Rodrigo Franco, da Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento, da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, representando nossa amiga Amarília Carvalho, e cumprimentar também o João Luiz Teixeira Andrade, chefe de gabinete da presidência da Copasa. Quero aqui, gente, expor, como nós bem colocamos. O intuito dessa audiência pública é podermos divulgar para o Estado de Minas Gerais, divulgar para os municípios, em especial do Norte de Minas, do Jequitinhon e do Mucuri, a obrigação do cumprimento de contrato de programa por parte da Copasa e que não tem sido visto nos últimos 20 anos. Nós sabemos que muito ainda há de ser feito e dinheiro não é o problema. Nós apresentamos aí que a Copasa tem tido uma expectativa de um lucro líquido de 800 milhões de reais para esse ano. A mesma bagatela se aproximou do ano passado. Então, se nós tomarmos aí os próximos quatro anos que viremos de governo, do atual governo de Minas Gerais, nós temos uma perspectiva de, no mínimo, 3 bilhões de reais de lucro líquido da Copasa. Em detrimento, nós observamos que o programa Universaliza, ele visa levar água no cumprimento do contrato de programa de todas as cidades, não é de graça, não é favor, para mais de 300 comunidades rurais, distritos e localidades, em mais de 130 municípios. E aí nós vimos que os investimentos previstos são em torno de 220 milhões de reais. Ou seja, se for comparado com os quatro anos de receita e lucro líquido que a Copasa terá, não chegam nem a 10% do lucro líquido da Copasa. Mas, se comparados aos 800 milhões de lucro líquido anual previsto, dá em torno de 20%. O que nós queremos com essa audiência? Que vocês, representantes de cada município, que está aqui presente, possam apresentar para a Copasa, possam apresentar para essa casa, que é a casa do povo, as reivindicações que se tem sofrido no dia a dia. Nós temos, deputado Gil Pereira, situação, por exemplo, do distrito de São João da Lagoa, o senhor bem conhece, lá em São João da Ponte, que há mais de 15 anos, a população de quase 3 mil habitantes sonha em ter água tratada da Copasa, e todos os anos de eleição, passam-se por lá de diversos candidatos, diversos políticos, prometendo levar água de qualidade para aquele distrito. E assim ocorre com tantos outros, como Felislândia, como Serranópolis, como Monte Azul, como Itacarambi. E há também uma situação de que várias localidades anunciadas pelo programa da Copasa, em tese, já estão sendo beneficiadas. Então, fica aquela pergunta, vai ampliar o atendimento naquelas comunidades? Vai ampliar a capacidade também para o esgoto? O vereador Serginho de Teófilo Otônio está aqui, que eu agradeço a presença, tem apontado que em Teófilo Otônio, por exemplo, a Copasa, além de não ter garantido água em todos os distritos dentro do contrato de programa, também ainda não garantiu nem esgoto. Então, essa audiência aqui hoje, ela tem um caráter muito significativo. Eu agradeço a todos vocês pela presença, cumprimento a cada um e cada uma que vieram de suas cidades para prestigiar essa audiência, cumprimento a todos os espectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas mídias sociais da TV Assembleia e do nosso mandato. E eu espero aqui, presidente, que com muita transparência, com muita qualidade de debate, nós possamos fazer um debate daquilo que deve ser feito pelo Estado, daquilo que há dinheiro disponível para ser feito, e que o povo possa cumprir com seus objetivos, que é ver a água tratada de qualidade. Quero saudar aqui também, acabou de chegar aqui o prefeito Anastácio, lá do município de Manga, o prefeito Max Vinícius Aguiar Martins, lá do município de Serranópolis de Minas. Eu creio que o nosso presidente vai estar convidando-se pela mesa, uma vez que vocês estão representando a Amans e também os seus municípios. Então, a minha fala inicial é essa. Fico muito feliz de que, antes, tarde do que nunca, nós estávamos promovendo essa audiência pública aqui para poder propor ao Estado que cumpra suas obrigações, com o apoio da Açaí, para que fiscalize e faça cumprir as exigências legais, e, mais ainda, que o povo, que é o dono do Estado, que é o povo que paga imposto e que faça com que o Estado tenha receita para ter condição de fazer investimentos, ser ciente daquilo que é direito, e não é benefício meramente por questões de governo. E aí, presidente, para encerrar a minha fala de abertura, irei promulgar a minha fala assim no debate, queria muito aqui deixar a minha nota de repúdio. Repúdio ao presidente da Copasa por, por diversas vezes, tentarmos mobilizar que ele viesse nessa audiência. Por tantas vezes ela foi tentada ser marcada. Para vocês terem ideia, esse requerimento foi aprovado no mês de maio. Desde o mês de maio, nós temos buscado um diálogo com a presidência da Copasa para que viesse essa casa. Essa casa é a casa do povo. O poder emana no povo, que elege os seus representados, e não é digno e não é justo que audiências públicas tão importantes como essa, não desmerecendo aqui, e até agradecendo a presença do seu chefe de gabinete, João Luiz, o presidente de uma companhia nossa, do povo, não participar da audiência. E aí, o argumento que vão apresentar é que foi para uma reunião mais importante. Tem reunião mais importante que a reunião com a casa do povo? Com quem vota o orçamento? Com quem discute a prioridade? Então, meu repúdio a essa ação do presidente não ter vindo a essa agenda tão importante. E assim, espero que dessa forma não seja o cumprimento com essas obras. Dinheiro tem, recurso tem, as tarifas são caras, o povo paga a conta e não recebe água de qualidade nos seus distritos. Sem falar os outros problemas. O assunto aqui hoje não é desdebater o problema da Copasa ir lá na sua rua, Silvio, fazer o buraco e não tampar ele. Tem esse problema também. Hoje é tratar para que as obras que vão levar água para as nossas comunidades rurais, os nossos distritos, que a maioria das vezes, deputado Mauro Tramonte, são maiores do que até grande parte da maioria das cidades de Minas Gerais. Seja feita para ontem, não seja feita em cinco anos, não. Seja feita em 12 meses, porque dinheiro tem, dinheiro não é problema. Então, presidente Gil Pereira, agradeço agradeço a iniciativa de ter marcado essa audiência antes tarde do que nunca, lamento a ausência do presidente da Copasa, agradeço a presença de todos e esperamos poder aqui fazer um bom debate para propor soluções para aquilo que é mais importante, que é resolver o problema da falta de água de qualidade na vida do povo dos nossos distritos. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Ricardo Campos. Convido para a mesa o Max Vinícius Aguiar Martins, que é o prefeito de Serranópolis, que está representando a Mance. Quero também agradecer a presença do prefeito de Manga, o prefeito Anastácio Guedes Araiva. Obrigado pela presença. Do meu amigo, convidado também, o Teles Silva, que é vereador da Câmara do São Francisco, que é o presidente da Avança, para fazer parte da mesa. Agradeço o meu amigo Aurélio Rodrigues Monção, que é presidente da Câmara, também de Monte Azul. O Silvio Luiz Araújo, também, da Câmara de Monte Azul, apresentando o Rodrigo André de Sá. O vereador Sérgio Marques Franca, vereador de Teoflotone, o Aurélio Aurelio, já falei, o Genilso, de Serranópolis, a Joana Irene, do Nascimento, secretária de Agricultura, de Mirabela, o Francisco de Paiva Assis, de Brasilândia, de Minas. E também, Conceição, de fato, a Bernardo, vice-prefeita de Felislândia, e Gino Pinto, presidente da Câmara, e Gino Pinto, passa a palavra para o nosso colega, amigo, Mauro Tramonte. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Parabenizar aqui, nobre presidente Gil Pereira, e com a sua experiência, comanda mais uma audiência pública de grande importância, parabéns, parabéns também ao nosso Ricardo Campos, deputado que também propôs essa audiência de suma importância. As minhas palavras são rápidas, é o seguinte, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa audiência, falei, eu vou dar um pulinho lá, eu preciso dar um pulinho lá. Essa semana nós passamos na TV uma matéria, justamente da falta de água naquela região. Rio que secou. O cidadãozinho lá, muito humilde, dando entrevista, falando, olha, eu já pesquei aqui, eu já pegava peixe aqui, hoje eu só tenho pedra, e só tinha pedregulho. E a gente via a secura daquele local. Olha, eu não entendo, sabe, presidente, sabe, Ricardo, nós estamos no século XXI, ano 2021, com a tecnologia que nós temos, nós não conseguimos levar água, que é o básico para a saúde das pessoas, isso que eu não consigo entender. Quantos governos já se passaram aí? E a mesma coisa de sempre, o povo sofrendo por falta de água, dependendo de São Pedro, para chover. São Pedro que tem que mandar água. É fácil falar, não está chovendo, não está caindo água, não, tem que se virar, tem que mandar água para aquele povo. Enquanto aqui nós temos água em abundância nessa região aqui, no sul de Minas, própria Belo Horizonte, está cheio de água, fontes para tudo quanto é lado, lá não tem nada, é uma coisa impressionante. A senhorinha dando uma entrevista e dizendo, aqui ou a gente bebe ou a gente dá água para o animal, porque nós precisamos da água, inclusive, para a criação, para poder, para a criação sobreviver, porque eles sobrevivem disso também, em muitos locais, estou certo? Então, a gente lamenta essa situação. Nesse ano que nós estamos, como eu disse, século XXI, esse povo passa necessidade de água. Então, que essa audiência pública, que eu tenho certeza que é de suma importância, possa trazer alguma solução e vai trazer, porque a audiência pública não serve só para bater papo, não, gente. Quando os deputados vêm aqui, como o Ricardo está aqui, como o presidente Gil está aqui, isso não é para bater papo, isso é para sair uma solução e resolver alguma coisa, porque isso tem poder, uma audiência pública. A gente fala de 853 municípios, eu sei, falamos de mais de 1.800 distritos, muitos deles 60 quilômetros longe da sede, como o Ricardo falou, e, às vezes, tem 20 mil habitantes. A gente sabe que é difícil, mas são desafios que têm que ser superados e resolvidos. Só isso. Eu vou desculpar a minha ausência, que eu vou para o plenário agora, mas muito obrigado, Gil, parabéns a vocês pelo trabalho que estão fazendo, tão sério. Parabéns para vocês também que estão vindo aqui de tão longe para poder ver se tem uma luz no fundo do túnel para vocês. Pode ter certeza que esse pessoal aqui vai defender. Obrigado. Agradeço ao deputado Mauro Tramonti, que é a voz de muita credibilidade no nosso Estado. Ele que, diariamente, leva os problemas e indica as soluções. Então, Mauro, parabéns pelo seu trabalho na televisão e, principalmente, aqui no Parlamento. A gente fica muito grato pela sua atuação. Quero agradecer à nossa amiga Joyce Solano, que é da Copasa, que é diretora institucional lá e tem feito um belo trabalho também no relacionamento. Neste momento, a presidência passará a palavra para o Rodrigo Gonçalves Franco, que é o subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da Secretaria do Estado e do Ambiente, que representa a secretária Marília. Então, você tem dez minutos para a sua fala, Rodrigo, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar meu ilustre, nobre presidente da comissão, deputado Gil Pereira. A quem faça deferência no nome do meu pai, foi diretor-geral dessa casa e tenho um carinho enorme pelo senhor. E eu, particularmente, conheço o trabalho do senhor desde os primeiros mandatos e aprendi muito com o senhor nessa casa de toda a sua ilustre construção da sua carreira política. Então, em nome do meu pai, cumprimento o senhor aqui e parabenizo, primeiro, por a condução dessa comissão e, segundo, por aceitar a pedido do deputado Binda Ambulância e do deputado Ricardo, também grande amigo, também em relação familiar. Minha mãe tem um carinho enorme, o deputado Ricardo, que trabalharam juntos. Deputados, primeiro, também, cumprimentar em nome do prefeito Anastas, os outros prefeitos, em nome do vereador Serginho, lá de Teófilo Tônio, a secretária Marília e o governador Romeu Zema têm nos cobrado bastante, deputados, que nós estejamos junto aos municípios. Quando nós falamos de saneamento, nós estamos falando de uma competência municipal, talvez um dos maiores desafios do prefeito Anastas, que é levar água, levar esgoto, tratamento de resíduos sólidos urbanos e o manejo de água por viajes, quando nós falamos dos quatro eixos. São obras estruturantes, são desafios enormes, passaram por anos de falta de planejamento. E hoje, com o novo marco, nós temos um desafio extremamente importante. Perdão, acabei de cumprimentar meus amigos da mesa, meu amigo, chefe de gabinete, João, construindo um grande trabalho, já nos conhecemos de outros trabalhos, de outros carnavais desde a M&M, nosso primeiro prefeito de Serranova, que representa o nosso presidente Nilcim, grande amigo também da M&M, e nosso amigo também, doutor Rodrigo Darsay, que representa a nossa querida Laura Serrano, fazendo um grande trabalho lá também. Mas, voltando ao rocicino, deputado, e assim, para nosso trabalho inicial, eu queria apontar algumas situações, desafio que o novo marco coloca. Até 2033, a universalização. O abastecimento de água de 99% da população, 90% de esgotamento sanitário. Esse é um desafio enorme, onde nós estamos falando de números em Minas Gerais, deputado, nós temos hoje 82% da população com abastecimento de água, sendo 92% urbano. Quando nós falamos de esgoto, nós estamos falando ainda de 87% de coleta, mas apenas 53% de tratamento. Mas, nesse governo, nós já aumentamos de 84% para 87% na coleta, e no tratamento de 48%, alguma coisa, 48,5%, para esses 53%, 54%. Mas, como eu estava falando, é um desafio que passa pela gestão dos prefeitos, passa pelo convencimento dos prefeitos. Evidentemente que alguns com seus sistemas municipais, outros com os contratos com a Copasa, apenas seis com os contratos privados no Estado, mas a nossa competência e atribuição, deputado Ricardo, desde a nossa chegada na subsecretária de Gestão e Gestão Ambiental e Saneamento, e eu que venho dos municípios e sei do trabalho, do reconhecimento que o senhor tem na região, desde a sua liderança como representante máximo do IDN na região ou no Estado, na verdade, e nós tínhamos esse bate-bola na época da MM, quando nós chegamos, nós não tínhamos nenhuma atuação na política pública, que é o nosso papel de apoio, é o saneamento. Deputado Bim, bom dia, cumprimento em nome da secretária Marília. E, quando nós chegamos, tivemos um olhar especial para a região norte. Qual o programa que nós poderíamos, deputado Ricardo, estar colaborando com os municípios em relação a levar água para as situações, principalmente, mais distantes das comunidades rurais. Nesse momento, nós identificamos o PAD, o Programa Água Doce. O programa estava paralisado desde 2012, com 15 milhões já destinados em uma conta, porém, ultrapassado, já em fase final, praticamente glosa, que é um programa instruído pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com mais, além do CMI do Mineiro, mais seis estados do Nordeste, que é, exatamente, levar água para as comunidades rurais que têm dificuldade nesse tipo de água ou não têm tratamento para as águas salobras ou desalinização para esse tipo de água de poços artesianos. Foi um esforço muito grande da secretária Marília na sua chegada. Nós levamos ao COFIM, porque ainda determinava-se um valor de nove milhões para atualizar que esse programa retomasse. Nós conseguimos esse pleito. O governador Romeu Zeme, na época, também o secretário Matheus, entenderam a sensibilidade da questão. E hoje, graças a Deus, são investimentos de 25 milhões de reais na região. Estou vendo alguns prefeitos aqui, deputado Ricardo, deputado Binho. até anotei do norte de Minas, as últimas cidades. Nós tivemos aí nos dois, três últimos meses. Tivemos em Arasuaí, eu, pessoalmente, não só a minha equipe, mas eu. Arasuaí, Catuti, Espinosa, Janaúba, Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Pai Pedro, Riacho dos Machados, Varzelândia. Eu tive pessoalmente. Nós estamos andando. Nós estamos entendendo a realidade dos prefeitos e, mais que tudo, da população. Então, a secretária Marília tem nos cobrado bastante e, com razão, a nossa participação nisso. hoje, dos 69 sistemas que tem da primeira fase para ser instalado, nós já temos, em funcionamento, 24 sistemas em operação e mais 28 sistemas já prontos em fase só de detalhamento para ligar energia ou de fase de coleta de água para testes de água. Então, assim, fase final mesmo de implantação. Deputado Bim, deputado Ricardo, eu tenho uma passagem, logo no primeiro momento, que foi Mato Verde, o nosso querido prefeito Pedro, e uma senhora me abordou no dia e falou assim, Rodrigo, esse sistema, se ele estivesse aqui desde a chegada do nascimento da minha filha, ela teria o pé, deputado. E, naquele primeiro momento, e a gente foi num momento festivo ali de entregar três sistemas, três sistemas lá, três sistemas, beneficiando 600, 500, 600 pessoas, a gente muito feliz ali, eu não entendi naquele momento o que ela quis dizer. Esperei um pouco e voltei nela, prefeito Anastasso. Acho que eu comentei isso com o senhor já no dia. E ela disse assim para mim, vereador, Rodrigo, se o sistema estivesse aqui, a minha filha teria o pé. Eu falei, por quê, senhora? Esqueci o nome dela agora nesse momento. Ela falou, Rodrigo, porque nós buscamos água potável, potável, a dois, três quilômetros aqui numa ribanceira. e numa dessas idas, no final do dia, no começo de noite, eu estava voltando, o cavalo, muito pesado, duas latas, minha filha de dois anos, infelizmente, por causa da chuva, o cavalo disparou, minha filha caiu, e infelizmente, o cavalo pisou no pezinho dela e ela perdeu o pezinho. Então, quando eu conto essa história, eu faço questão, foi muito sintomático para saber que a gente precisa estar com os prefeitos e com os municípios. Nós precisamos, deputados, estar aqui na audiência pública com vocês para a gente discutir, levar mais qualidade de vida, que é levar água potável para a população, é levar dignidade para essas pessoas. Esse sistema, que, do ponto de vista estrutural, é um sistema simples, é um sistema de destanalização, onde nós temos uma estação de tratamento de água com membranas filtrantes, deputados, que leva a etapas de potabilidade a essa água. E é simples, onde, depois nós tivermos um vídeo aí, se der tempo de a gente passar, se quiserem também, você leva seu galão e já pega água ali, potável no momento. Isso tem mudado a vida de 28 mil pessoas no norte de Minas. E aí, para finalizar a minha fala, e a gente pode falar de outros programas, como nós tivemos aí o lançamento de 100 postos artesianos, nós estamos, né, Cleano, em parceria com a Copasa, finalizando mais 20, né, João? E já buscando, já um edital para mais 100, se Deus quiser, no começo do ano que vem. Nós já garantimos também, deputado Ricardo, mais 30 sistemas de descentralização lá para o norte de Minas. Serão mais 14, 15 mil pessoas beneficiadas. Então, assim, nas minhas considerações iniciais, queria parabenizar, repetir, em nome da secretária Marília, do governador Romeu Zema, nos colocar à disposição, temos andado, como eu tenho dito, para entender, para estar junto do prefeito, do gestor municipal, saber dos desafios, dialogar, e, mais que tudo, trabalhar para esse desafio da universalização até 2033, que não é só responsabilidade, por mais que seja competência dos municípios, mas, como o deputado Ricardo diz, deputado Mauro também, nós temos que ligar as mãos todos, município, legislativo, Estado, governo federal, para que a gente possa, sim, buscar a qualidade de vida para a população, e, nesse caso, aqui do Norte de Minas, que é o nosso debate. Então, coloco à disposição e parabenizo novamente pela iniciativa, deputado. Obrigado pela colaboração. Estou assumindo agora e já convido para compor a mesa Francisco de Assis Paiva Nobre, vereador, Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, representando Rodrigo André Sá, o presidente da Câmara Municipal. Bom dia, vereador. Componha a mesa. Presidente da Avança. O próximo a falar vai ser João Luiz, na sequência, ou Rodrigo Moraes. Rodrigo Moraes, assessor da Coordenadoria Operacional da Agência, representando-se Laura Mendes Serrano, diretora-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais. Rodrigo, com a palavra. Bom dia. Quero agradecer, em primeiro lugar, em nome da Arçai, da nossa diretora-geral, Laura Serrano, pela iniciativa, pela audiência pública. Quero colocar aqui à disposição de todos, em nome da Arçai, para poder ajudá-los, complementar as palavras que o Belchará acabou de dizer. e estou aqui à disposição de todos vocês para poder complementar esse trabalho que é tão importante e, para a gente, da Arçai, é um desafio que, a cada dia, desculpe, então, me coloco à disposição aqui, me perdoem, eu vou falar pouco, mas, se precisarem aí, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo, que está aqui representando a Arçai. E passo a palavra agora para o Francisco de Assis Paiva, o vereador que representa a Avance e que vai falar em nome de todos os vereadores da área mineira da Sudene. Bom dia a todos. Já quero agradecer a todos aqui pela presença. Agradeço a todos os deputados por esse seu interesse muito importante. Agradeço ao senhor, deputado Ricardo Campos, um companheiro meu, nesse primeiro mandato, vem me ajudando. A gente sabe do desafio, eu te mostrei lá em Brasilândia. Agora há pouco, nós tivemos, junto com o Gil Pereira, a demanda da CEMIG e, graças a Deus, a gente está tendo resultado positivo através do seu trabalho, junto com o Gil Pereira. E o senhor Ricardo Campos, essa é uma demanda muito grande. Agora, principalmente agora, nesse ano de seca que a gente está vendo, o desafio que a Brasilândia hoje está passando por falta de água. E, justamente, a responsabilidade quase toda é da Copasa. Então, nós temos duas demandas, ainda além da falta de água e saneamento básico da rede de esgoto. Então, a gente que é vereador, a sociedade cobre de nós todo dia, e com razão, porque nós somos fiscais. e, às vezes, o povo chega até humilha os pobres funcionários da Copasa que estão lá no município. Mas ele não tem culpa. A culpa é de quem poderia estar aqui que hoje não está, que é o presidente da Copasa. Que eu queria topar ele aqui. Não adianta eu ficar xingando o prefeito ou ficar xingando o funcionário da Copasa. O que eu tenho que estar acertando é aqui, porque é aqui que estão os poderosos. É vocês que vão mandar condições lá para o município de Brasilândia, para o município de Santa Fé, João Pinheiro. A cidade de João Pinheiro, coitado, hoje nós temos um de estes lá de Canabrava que tem mais de 6 mil habitantes. Em 2014, quase que o pessoal morre de sede porque o Ribeirão Canabrava secou. Qual a solução que tinha? Não tinha nenhuma. Era um pipa d'água. E João Pinheiro é rico em água. Então, a gente tem que montar isso tudo o suficiente para atender as demandas. Brasilândia, hoje, nós estamos em uma situação tão difícil. Extensão de rede, nós estamos tendo um problema brasileiro de extensão de rede para atender o povo. Uma cidade tem quase 20 mil habitantes, uma cidade que tem grandes investidores e, às vezes, ela pode atrapalhar por falta de atendimento de água. Então, nós estamos passando uma vergonha a isso. E a gente pede esse apoio que a Copasa olha para a Brasilândia e para a região noroeste. E uma coisa, nós temos um pecado ainda, porque Brasilândia é uma cidade que tem a mesma consideração, a mesma situação da região norte, ela nem está na área da Sudene e nem em Sudeco. Fica lá abandonada, ficou Brasilândia e João Pinheiro. Então, hoje, quem pode atender na questão de postos, só quando é vasto. Quando é vasto, pode dizer que está morta lá no município, que não tem condição. Hoje, nós temos uma demanda lá de mais de 20 postos acesianos, entre assentamentos e distrito, e nós estamos de mão com o ídolo. O povo acha que a gente, como a Câmara de Vereadores, tem dinheiro, acha que tem dinheiro e cobra da gente. Mas nós não temos dinheiro, nós temos que correr atrás da solução. E a solução o quê? A gente agradece muito a vocês, deputados, por estar aqui, tirar desse tempo de estar aqui, a ajuda da gente a representar o município. E hoje, eu represento na Avanzo, a Avanzo hoje, ela está uma frente ali com quase 400 vereadores. Essa demanda no Norte, Noroeste, está quase tudo igual. Riachinho do Urucuia, Urucuia, então, é difícil, porque, como é que a gente vai viver num município sem água? E a gente sabe que a situação do mundo é cada vez mais pior. Então, eu acho que a Copasa tem que montar uns estudos, as recuperações nascentes, fizer lá uma campainha de barrageminha, a barrageminha que tem lá, se uma galinha banhar nela, ela tampa barrageminha. Então, vamos fazer mil barragens, faz 500, mas faz 500 barragens de contenção, mas que vai segurar água suficiente, não só fazer política, que é a empresa, que a Copasa está beneficiando o município. Então, a gente quer isso, e a gente vai começar a filmar, a gente vai estar mudando, registrando, sem contar a questão, só essa semana eu tive denúncia de mais de 20 pneus que perderam em questão. A Copasa vai lá e abre a rede de esgoto, faz a extensão e não tampa os buracos, não faz a compactação, aí o povo vai em quem? Câmara de vereador, vereador, vocês são responsáveis, todo dia, cobrando nós, que nós pagamos até pneu. Então, isso é triste. Então, a gente quer essa solução para o município brasileiro de Minas e para a nossa região noroeste. Muito obrigado, Francisco, que representa muito bem os vereadores da área de Minas da Sudene, também do noroeste. A sua fala é importante para que todos possam ter essa sensibilidade que acontece lá no município. Uma palavra ao prefeito municipal de Serranópolis, nosso amigo Max Vinícius de Aguiar Martins, que vai falar em nome dos prefeitos que estão aqui presentes. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento ímpio de estarmos aqui reunidos. Cumprimentar o nosso presidente Gil Pereira, que é um grande parceiro, o nosso deputado Ricardo Campos, que é um amigo de longa data e que tem nos apoiado sempre nas principais pautas e demanda do município de Serranópolis de Minas. Cumprimentar os demais representantes da SAI, da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, da Copaz, o nosso vereador que representa todos os vereadores aqui da Avanz, o nosso vereador Genilso Bodó, que tem mais amigos aí, Anastácio, Silva, Aurélio, outros companheiros aí do Norte de Minas. Então, a região nossa lá de Serranópolis é uma região, apesar de ser uma região rica ainda, por nós termos lá uma caixa d'água, que é o Parque Estadual Serra Nova e Italhada, está situado no nosso município, mas nós temos vários problemas ainda com o abastecimento de água. Então, nós temos uma represa lá de perenização do Rio Mosquito, que foi construída em 1992 e está praticamente abandonada. Então, ela foi construída pela SEMIG, depois passou para Rural Minas e hoje está na SEAPA e nada foi feito. Então, durante esse período todo, ela é assoreada, sem mata ciliar, muitas vassorocas, vários produtores plantando no entorno lá, sem nenhum controle ambiental. Então, é preciso olhar com carinho o Estado, porque nós já fizemos várias reuniões, não é, Ricardo? Desde o mandato passado, Vigília Guimarães, nós fizemos reunião na Secretaria de Meio Ambiente, na SEAPA, e nada foi resolvido. Nós temos essa barragem, que foi a barragem que sustentou, de 2011 até 2018, toda aquela região da Serra Geral, de Espinosa, Mamonas, Monte Azul, Gamileiras, naquele período crítico de seca, era mais de 100 caminhões pipa todo dia buscando água em Porteirinha, toda proveniente dessa represa que nós temos em Serranópolis. Então, nós abastacemos toda essa região, tem um único rio perene ali ainda, que é o rio Mosquito, mas, apesar de ter essa, nós temos essa riqueza ainda lá beira na sede do município, nesses mais de 20 anos que a Copasa está lá em nosso município, pouco foi feito. Então, praticamente só tem a água tratada na sede do município e, numa comunidade rural, na época que Zé Militão foi deputado federal, ele era parceiro de uma liderança lá, seu aula, e colocou água na comunidade Lagoa Grande. Mesmo assim, uma parte da comunidade ficou sem abastecimento de água. Então, com muita briga, desde o ano passado, Gil também marcou audiência com o nosso vereador Pereira lá na Copasa. Nós estivemos na Copasa, mas, naquele momento, do ano passado, a Copasa falava que não tinha recurso, que não tinha viabilidade econômica de estar levando água para as comunidades rurais. Então, nós temos comunidade lá a 10, 15, 20 quilômetros de Serra Nova que não tem água. Então, são hoje três caminhões pipa que nós estamos tentando lá levar água, apesar de nós termos água liberando a sede do município, mas comunidades, quilombolas e outras comunidades que estão a 20 quilômetros do município, o município tem dificuldade de levar água para essas comunidades. Então, você vê a contradição. Enquanto o município de Porteirinha, que tem uma população maior, a Copasa já colocou praticamente 90% de água nas comunidades rurais de Porteirinha, por ter uma população maior, enquanto a nossa são famílias de espécie, a Copasa, quando não tem viabilidade, é como não colocar água nessas comunidades. Então, nós precisamos de investimento, de levar água nessas principais comunidades do nosso município. São oito comunidades lá, prioritárias. Então, nós temos outras comunidades que o município está investindo nos últimos anos, nos últimos dois anos. Nós investimos mais de 600 mil reais com recursos próprios e também com recursos de transferências especiais dos deputados parceiros em estar levando água lá das minas e das nascentes lá do parque para essas comunidades rurais. Então, se a gente ficar dependendo da Copasa, nós não vamos estar colocando água em nenhuma comunidade do nosso município. Então, a comunidade da Lagoa Grande, apesar de 60% estar atendida, 40% que nós conseguimos implantar agora junto com a Copasa, praticamente o investimento foi tudo no município. Nós colocamos reto-escavadeira, colocamos pessoas trabalhando braçal, adquirimos cano e a Copasa praticamente só vai lá ligar o cavalete e levar água. Então, duas comunidades que estão apontando aí é com muita briga mesmo. Então, nós queremos um cronograma da Copasa e um posicionamento da Copasa quando e como será feita essa universalização. Então, o município está fazendo a parte dele, tentando levar água e nós temos água, mas tem muitos problemas nas comunidades no entorno lá, apesar de Serranópolis ter essas condições, mas os outros municípios também da região, Porteirinha, Riacho, Paipedro, Catuti, e município vizinho também têm as mesmas dificuldades, principalmente nos povoados, nos distritos e nas comunidades rurais. Então, esse é um relato inicial aqui das condições da região. Muito obrigado, Max, é importante esse relato, a gente conhece muito bem o município de Serranópolis, parabenizando o seu trabalho e eu te ajudei indiretamente, foi quando eu tive a oportunidade de ser secretário do professor Anastasia, que conseguimos recursos lá para fazer a barragem via mão em Mato Verde, porque ia de Mato Verde, Mamonas, Monte Azul, pegar água lá em Sanianópolis. Foram mais de 43 mil cisternas que nós colocamos também, sistema simplificado de água, enfim, mas a demanda é recorrente, os municípios vão aumentando a população, as famílias vão crescendo, os filhos vão casando, tendo neto, então, vai dividindo, mas realmente esse programa universaliza, Minas é muito importante, porque com esses recursos a gente pede celeridade nas raras para atender principalmente a região norte, o Jequitiõe, o Mucuri, a região do Noroeste, porque lá realmente tem água concentrada, mas no período da seca é o caminhão-pipo que resolve, e o saneamento básico, esse marco de saneamento que o Rodrigo falou aqui é muito importante, e nós estamos aqui nessa audiência para pedir celeridade para a Copasa para investir nesses municípios com maior carência. Eu quero agradecer aos servidores que estavam fazendo o trabalho, chegaram aí, parabéns, sejam muito bem-vindos, o corpo técnico aqui da nossa casa é excepcional, qualidade, então a gente agradece a vocês por essa parceria, por estar aqui nessa audiência com vocês. Passa a palavra para o nosso deputado Bosco, desculpa, eu não tinha, estava aqui de costas, vou passar a palavra para o deputado Bosco, Bosco que é lá da terra do governador Zema, de Araxá, embora de uma região mais próspera, mas ainda tem a necessidade da água, não é, Bosco? Então, uma palavra aí para que eu possa fazer seus comentários. Bom dia, bom dia a todos e a todas, saudar o nosso presidente Gil Pereira, deputado Ricardo, saudar também aqui os nossos representantes do governo do Estado, os dois Rodrigues, saudar também o prefeito, o vereador, e dizer, Gil, que realmente durante esta questão de Serranópolis, a questão de porteria, de porteria, a gente já conhece essa demanda reprimida já de muitos e muitos anos, eu tive a oportunidade de antes estar aqui como deputado estadual, de passar pelo IDENE, trabalhar no IDENE, quando ainda o governador era o Aécio Neves, e nós já enfrentávamos ali, através do IDENE, esses problemas seríssimos, com relação lá a esta região, justamente pela falta d'água. Me lembro muito bem de algumas visitas que fizemos à porteirinha, onde nós tínhamos lá, e tem ainda, o rio Mosquito, não tão longe, não tão distante, com água em mudança e água de qualidade, porém a cidade, faltava naquela época até mesmo água para banho. Então, a gente sabe que é uma demanda e uma necessidade premente e, como membro dessa comissão, o Ricardo, o Gil, nós estamos aqui à disposição para poder trabalhar junto à Copasa, trabalhar junto ao governo, para que nós possamos realmente buscar a solução definitiva para esse bem maior que faz parte do nosso dia a dia. O governador Romeu Zema é muito sensível a essa questão, conhece também muito bem a região, sempre faz questão de citar, Ricardo, exemplos lá do Norte, Minas, desta região também. Então, com certeza, nós teremos toda a guarita, todo o apoio do nosso governador Romeu Zema nessa demanda que está sendo debatida aqui nesta comissão. Mas, no mais, é isso. Estamos aí à disposição, viu, presidente? Muito obrigado. Obrigado, deputado Bosco, que faz um belo trabalho em Araxá, em toda a região, no estado de Minas Gerais todo. É um deputado muito atuante. Vou passar a palavra para o meu amigo Aurélio, para que ele possa falar em nome da nossa Monte Azul, terra que a gente tem um carinho muito grande, que também sofre muito pela sua extensão territorial e a questão da água. Então, com a palavra nosso presidente da Câmara, Aurélio, da cidade de Monte Azul. Um bom dia a todos. Queria aqui agradecer ao deputado e ao presidente da mesa, ao deputado Ricardo, os demais. Em seu nome, cumprimento a todos da mesa, o prefeito Marcão, em seu nome, cumprimento os outros prefeitos aqui presentes, em nome do nosso amigo lá da Vans, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. e eu não poderia deixar de falar também. Muito obrigado por abrir essa fala para mim, deputado, porque Monte Azul, a nossa cidade, também atravessa um problema muito grande em relação a isso. Eu mesmo sou um que venho correndo atrás, é um projeto meu, já tem mais de oito anos, correndo atrás para levar água potável a várias comunidades. principalmente um projeto que eu criei, tem uma comunidade lá, na verdade, são seis comunidades, da distância de 20 quilômetros, atenderá seis comunidades, mais de 400 famílias que não têm água potável, sempre através de carro-pipa. Então, você vê a dificuldade que esse pessoal passa com essa questão da água e com esse Universaliza Minas e ouvir uma luz no fim do túnel. Graças a Deus, vamos brigarmos juntos, peço aos deputados, carecidamente, que lutem por nós, lutem pelas nossas cidades, porque é complicado, a falta de água é grande. Como diz nosso amigo Marcão ali, Serra Nobres, ainda tem, ainda faço parte, não é, Marcão? Como diz Porteirinha, lá 90% tem água tratada nas comunidades rurais, nossa cidade, Monte Azul, é o contrário, lá é quase 90% sem água tratada rural. Então, eu queria agradecer e pedir, agradecer aos novos deputados que lutem por nós, lutem pelas nossas cidades e muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo vereador Aurélio, e pode ter certeza que essa luta é nossa constante. Inclusive, o doutor Paulo esteve no gabinete lá ontem, nosso prefeito, e comentou que realmente essa demanda premente. Vou passar a palavra ao prefeito Anastácio, da nossa manga, que... Pelo outro, presidente. Eu acho que seria interessante, primeiro, a gente ouvir o representante da Copasa, depois os prefeitos, vereadores, colocarem os apontamentos, a situação em cada cidade, para poder facilitar também a Copasa responder aquilo que talvez não estava nem previsto. Então, eu queria que fosse invertida essa ordem. Vai, Anastácio, primeiro, depois a gente passa. Uma fala do Anastácio. Ricardo, mais prazer que recebo a sua demanda. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui saudar nosso deputado estadual Ricardo Campos, que é um companheiro que está aí na luta para que dias melhores da nossa região. Tenho certeza que esse programa que inicializa Minas vai beneficiar muito os nossos municípios, que são muito carentes de água, apesar da minha cidade ser banhada pelo rio São Francisco, mas ela é imensa. Eu tenho 42 comunidades rurais. Tivemos agora, graças a Deus, Rodrigo Franco esteve lá na minha cidade, nós fomos beneficiados com sete comunidades no programa Água Doce, mas eu tenho sete caminhões-pipa que não desligam. Então, assim, e ainda falta água, e muita água, e a gente não dá conta. É por isso que a gente está aqui pedindo socorro, mas é socorro mesmo, que a Copasa faça justo o que as nossas cidades precisam, que as nossas comunidades rurais precisam, que é água, porque sem água ninguém vive. Fica aqui o meu apelo, quero aqui agradecer o nosso presidente Gil Pereira, em nome dele, cumprimentar toda essa mesa aqui. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Anastasio, e parabenizo pelo seu trabalho lá também na nossa cidade de Manga. Então, vou passar a palavra para o João Luiz, Teixeira Andrade, que é o chefe de gabinete do presidente da Copasa, que representa o doutor Guilherme Duarte Faria. Então, com a palavra o João Luiz para as suas considerações por dez minutos. Bom dia, bom dia a todos. Deputado Gil Pereira, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, assim como estender o cumprimento também ao deputado Ricardo Campos pela propositura do requerimento. Acho, deputado, que é sempre muito salutar a gente poder ter a oportunidade dessa discussão mesmo, para poder até esclarecer algumas informações que podem estar, às vezes, não compreendidas, etc. Cumprimentar os demais deputados presentes, na verdade, já saíram todos, os colegas da mesa, os Rodrigos, o Rodrigo Franco faz um trabalho muito excepcional lá à frente da subsecretaria de saneamento, um parceiro da Copasa, o prefeito Márcio e o vereador Francisco, enfim, daqui meus cumprimentos, e dizer que é muito importante esse movimento, eu sei que vocês vieram de longe para estar aqui hoje trazendo um ponto de preocupação para as comunidades e tudo, e a gente recebeu, viu? Anotei tudo o que eu pude aqui, já apurei algumas situações, e, de fato, deputado Ricardo, eu fiquei aqui tendencioso a responder ponto a ponto, porque a gente sabe que a população quer respostas, e a gente está buscando apurar aqui na medida em que está sendo trazido alguns pontos, e vou tentar me ater à apresentação, mas, na medida do possível, vou trazer os esclarecimentos que se fizerem necessários. É só fazer um registro aqui, porque nós estamos tendo a reunião lá no plenário, vai estar tendo votação, então, por isso que os deputados não estão aqui, inclusive, uma hora nós vamos ter que suspender para ele voltar aí e voltar para cá. Mas, por favor, a apresentação. Correto. Registrar só uma preliminar aqui também, dizer da impossibilidade do nosso presidente estar presente aqui hoje. O doutor Guilherme, ele é um presidente muito atuante, no ano passado, ele chegou a responder por três das cinco diretorias da companhia, e, atualmente, ele responde por duas, além da presidência, também pela diretoria de obras. Então, é uma carga de trabalho dobrada que ele tem, além das funções típicas da presidência, mas também a parte técnica das obras. Hoje ele está em São Paulo, amanhã estará em Patos de Minas, atuando, verificando, acompanhando obras, e, por isso, ele não pôs estar presente aqui hoje. Bom, ainda sobre algumas preliminares aqui, eu gostaria de reiterar algumas considerações foram feitas. Destaque aqui para a fala do deputado Mauro Tramonte, também do deputado Ricardo Campos, com relação ao que o deputado comentou sobre a falta d'água em pleno 2023. Isso, sem dúvida, em pleno século XXI, isso, sem dúvida, é um tema que sensibiliza a todos, é um tema que sensibiliza a Copasa também. Afinal de contas, esse não é simplesmente uma situação. a atendimento da população com água e esgoto é o negócio da companhia. Então, sempre que a gente fala sobre falta d'água, na verdade, é o negócio da companhia que está sendo prejudicado de alguma forma. Então, isso não é simplesmente uma questão de política, é uma questão mesmo do negócio da empresa. E, sem dúvida, como uma companhia, uma empresa que é, ela busca atender os seus interesses corporativos, e, nesse sentido, ela vai, sim, buscar atender sempre a população dentro do que é o escopo de atuação dela. E aí é importante registrar o que o deputado Ricardo comentou sobre a questão dos investimentos, 200 milhões estão previstos para esse programa, Universaliza, e, na verdade, a apresentação está até atualizada ali, mas hoje a casa do investimento é de 300 milhões de reais para quase 400 localidades. O que é importante registrar aqui, deputado? Acho que o senhor foi muito feliz no comentário, porque, de fato, quando considerado apenas o investimento do Universaliza Minas, ele é uma parcela do lucro, ele é uma parcela do orçamento da companhia. Mas a Copasa, senhoras e senhores, estão aqui presentes, ela nunca investiu tanto quanto ela tem investido nesse período atual. Dados aqui, para a gente poder ter esse crescimento, entre 2015 e 2018, a empresa investiu no seu plano de investimento cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então, todo esse lucro, esses quase 3 bilhões que o senhor comentou, ele, em 2015 a 2018, foram cerca de 2 bi de investimento. Hoje, no período seguinte, na gestão seguinte, entre 2019 e 2022, os investimentos cresceram cerca de 60%, chegaram aí na casa de 3 bi, 400 milhões. Quase que dobrou o investimento comparando um governo com o outro. E, por fim, no atual plano de investimento da companhia, a ordem de grandeza que nós estamos falando é de 9 bilhões de reais para quatro anos. Então, o que eu posso dizer para todo mundo que tem a sua angústia, e a gente entende a angústia da população lá na ponta, é que, lamentavelmente, pela característica da empresa pública, de ser uma empresa de economia mista, mas em gestões anteriores, a prioridade não foi investir. E, hoje, ela é uma prioridade para a Copasa. E, isso, hoje em dia, a gente tem que lidar com o passivo, com o represamento que houve ao longo de gestões anteriores, e, hoje, nós temos que atender à demanda atual, mais do que não foi feito para trás. Então, esse programa Universaliza, ele é um programa concebido pela presidência da Copasa, é um presidente que assumiu há um ano, acredito que 14 meses, mais ou menos. Eu estou lá no gabinete desde o mês de março, então, faço seis, sete meses que estou lá. Esse programa é um programa que eu acompanho pessoalmente, também por isso o motivo de eu estar aqui hoje. Mas é um programa que foi concebido na presidência da companhia para agilizar o processo de universalização dos dez anos que haveria para cumprimentar as metas do novo marco, ele vem agilizar esse processo. Então, quero deixar claro que os R$ 200 milhões, o deputado comentou, ele não limita, ele não é o definitivo do plano de investimento da companhia, ele é uma parcela do investimento, que é o que a gente chama de IPP, o investimento de pequeno porte, que ele vai ser, no caso, está sendo direcionado para essas localidades de característica rural, para atendimento dessa situação do programa Universaliza. Então, ele é uma parcela de um bolo muito maior que, no caso, para os quatro anos chega a R$ 9 bilhões e nunca na história da companhia se investiu tanto. Então, gostaria de deixar isso bem ressaltado, porque, sem dúvida, é motivo de orgulho que, para mim, a Copasa hoje é uma das maiores companhias do seu perfil no mundo, hoje é uma das que tem mais contratos, são mais de 640 localidades que ela atende com água, mais de 300 localidades que atende com esgoto, na verdade, municípios, e, sem dúvida, é um desafio muito grande, considerado todo o passado da companhia com represamento de investimentos. Bom, eu vou partir para a apresentação aqui. Antes de... Deixa eu ver. Eu queria comentar primeiro sobre o novo marco de saneamento. É uma lei federal de 2020 e ela trouxe várias questões novas para a dinâmica da Copasa. e o principal aqui é que ela traz duas metas. A universalização do atendimento de água tratada até 2033, ela tem que chegar a 99% em cada município. E o atendimento da coleta, transporte, tratamento de esgoto tem que chegar, no mesmo período, 2033, a casa de 90%. Então, são duas metas, 99% para a água e 90% para esgoto. Hoje, a Copasa, dentro da sua área de abrangência, ela atende 99,6% com água, ou seja, em todas as localidades onde a Copasa, ela é detentora do serviço, ela já atingiu, com mais de 10 anos de antecedência, a universalização com relação ao serviço de água. Eu sei que vai ter gente que quer me questionar e eu vou comentar um detalhe aqui em breve. Com relação ao esgoto, a gente ainda tem que avançar cerca de 10 pontos percentuais. Hoje, o nosso atendimento do esgoto está na casa de 79%, 80%, e até 2033, no horizonte dos próximos 10 anos, precisamos chegar aí na casa dos 90%. E aí, o que eu queria comentar aqui? Muitas vezes, pode haver questionamento com relação a esses dados? Imagino que sim, porque tem gente que sofre com falta d'água, etc. O que é a situação que acontece, gente? A Copasa, ela é uma empresa e ela funciona com base em contratos, contratos de concessão, contratos de programa. E, nessa definição dos contratos, são definidas as localidades que vão ser atendidas pela companhia. Na maior parte das vezes, o que os contratos rezam é a obrigação da Copasa e o atendimento da zona urbana ou da sede do município. E lá, às vezes, 10, 15, 20, 30 anos atrás, quando o contrato foi assinado, por situações diversas, ficaram excluídas algumas localidades, distritos, zonas rurais, e isso não é responsabilidade da companhia do ponto de vista contratual. E aí, o que acontece? Então, assim, quando a gente chega nesse número, esse número é com base nas localidades em que a empresa atua. Vai ser 100% de todos os municípios? Não. Alguns casos, na verdade, a maior parte dos casos, isso se refere à zona, à sede, à zona urbana do município, e, na maior parte das vezes, excluindo, portanto, a zona rural, alguns distritos, ou até algumas expansões urbanas que, à época da assinatura do contrato, não foram contempladas por algum motivo. Esse é um ponto. Sobre o contexto do novo marco do saneamento, o que ele traz de muito relevante é que essa meta de atingir 99% de tratamento de água e 90% do esgoto sanitário é uma obrigação dos municípios. É da Copasa no sentido de onde ela atua, obviamente, se torna obrigação dela, mas, nas localidades onde ela não tem obrigação contratual de atuar, portanto, fica sendo uma obrigação do município. E aí, esse programa Universaliza, ele vem, como comentei, ele foi concebido há cerca de um ano atrás pela presidência, e ele vem no sentido de buscar acelerar esse processo de universalização de água e esgoto em localidades de característica rural. A maior parte das vezes, hoje, cerca de metade das localidades que estão inseridas no programa, deputado Gil, metade dessas localidades não são localidades inicialmente contratualizadas com a Copasa. portanto, é necessário, além da boa vontade da companhia, também, vereador, importante, porque é necessário, em várias localidades onde não há a inclusão dessa localidade no contrato, que haja uma lei municipal para autorizar um ajuste contratual e aí, sim, a Copasa ter a responsabilidade de assumir essa área nova e levar o serviço para lá. Várias localidades muitas vezes não estão inseridas por questões iniciais dentro da temática do contrato. Então, o Universaliza, ele foi concebido nesse sentido, de acelerar esse processo, o perfil das localidades, são localidades rurais, de baixo adensamento, e aí é importante registrar também, prefeito Max, o senhor comentou sobre viabilidade econômica, e o que é interessante trazer para cá é que hoje a companhia não se limita à análise de viabilidade econômica para dar retorno ao Universaliza Minas. Esse programa, ele é muito especial, porque, de fato, a variável de viabilidade econômica, ela não limita a atuação do programa. Ela é um dos pontos de análise, mas, hoje, para você ter ideia, é um programa que tem um retorno futuro negativo. Sabemos disso, mas, dado o incentivo cruzado que a própria SAI permite, essa conta acaba fechando, a companhia hoje não faz uma análise rasa de negar pedidos com base em viabilidade econômica, porque, senão, não atenderíamos comunidades rurais. Concordo? Então, essa é a lógica por detrás. Alguns dos objetivos do programa, então, eu gosto muito de comentar de uma tríade com relação a esses objetivos que acho muito interessante, porque o saneamento, ele leva qualidade de vida, isso quer dizer saúde para as pessoas, então, a gente sabe que o saneamento previne doenças, ele previne até a produtividade das pessoas que adoecem menos, podem trabalhar com mais saúde, como comentou aqui, a pessoa até perdeu, a filha perdeu um pé, realmente lamentei a história aqui, porque é triste, é muito triste e a empresa está sensibilizada com relação a isso, sabemos. Como falei, temos um longo histórico de subinvestimento que estamos combatendo na medida das possibilidades. Então, a primeira tríade é a questão da saúde mesmo, a gente sabe que saneamento é saúde, o segundo aspecto é o meio ambiente, porque, afinal de contas, o esgoto in natura nos corregos d'água, nos cursos d'água, eles também, além de afetar a saúde, também a qualidade ambiental é extremamente prejudicada. Então, esse também é um dos compromissos aqui do nosso programa. Então, promover a saúde hídrica, a segurança hídrica, a saúde pública, contribuir com a despolição de cursos d'água, preservação do meio ambiente, difundir o uso racional da água e atuar em parceria com o poder público para alcançar as metas do novo marco. Como eu comentei, as metas, na verdade, são de titularidade do município. E aí, onde a concessão da Copasa, nós assumimos essas metas, onde não a responsabilidade permanece do município. Porém, estamos trabalhando aí na inclusão dessas localidades para agilizar um processo de universalização. Aqui, grandes números do programa, hoje, nós estamos trabalhando com 371 localidades em 142 municípios. Para esclarecer aqui, o que a gente está dizendo localidade? Como falei, as localidades são bairros, distritos, são subdivisões dentro do município, onde existem os microsistemas, os sistemas individualizados para essas localidades. Então, por isso que o número de localidades é superior aos municípios. Quer dizer que o município pode ter mais de uma, duas, três. Eu estava vendo aqui o município do senhor, inclusive, ele tem aqui, se não me engano, umas seis, seis demandas de inclusão de localidades. Estou falando aqui, posso conferir ao final, mas a gente, tem várias localidades incluídas no município de Serranópolis. Então, por isso, o número de localidades é maior do que o número de municípios. E aí, deputado, vereador Francisco, acho que é importante reiterar, vou comentar no próximo slide, mas comentei aqui com o prefeito sobre as localidades do município dele, mas, pelo que minha equipe apurou aqui, a gente não tem registro de pedido referente ao município do senhor. Então, deputado Gil, deputado, acho que fica o convite a gente ter esse processo de formalização da adesão do município, porque ele é muito importante, visto que a gente precisa do poder público, principalmente se a gente precisa de incluir localidades no contrato e isso demandar um ajuste legislativo, uma alteração contratual, é necessário atuação do poder público, o executivo e o legislativo de mãos dadas, junto com a população, porque também a gente sabe hoje que em algumas localidades existe resistência da população, porque muitas vezes, apesar de conviverem com água captada com baixa qualidade, muitas vezes preferem não pagar a conta, ter esse recurso disponível gratuitamente e, na verdade, na medida em que a Copasa avança com o programa, também avança a fatura, a conta, a cobrança. Então, esse, infelizmente, algumas vezes é um problema e algumas localidades, inclusive, acabam perdendo um pouco de prioridade, porque, na medida em que a gente evalia que a população não está aberta a receber o serviço, não tem como a gente forçar, como companhia. Eu vou encerrando, prefiro. Então, fica o registro, o convite, está para a formalização da inclusão do município de Brasilândia. A informação que eu tenho também é que apenas a sede do município hoje é contemplada no contrato de concessão da Copasa e as demais localidades onde houver situações, problemas e tudo, a gente pode estar buscando uma inclusão no programa Universaliza. Então, voltando aos grandes números, como comentei hoje, a ordem de grandeza de cerca de 300 milhões de reais para esse investimento. Como comentei, 300 milhões de reais refere-se ao IPP, investimento de pequeno porte da companhia, não é todo o plano de investimentos da empresa e aqui nós estamos falando de levar água, dignidade, saúde, qualidade ambiental para mais ou menos 230 mil mineiros pelo Estado. Aqui, por regiões, a gente sabe que as regiões, tem sempre, principalmente quem veio de longe, viajou, quer saber como é que está a sua região, a notícia boa que eu tenho é que o Norte, o Norte, a subdivisão de regiões da Copasa, ela é específica da companhia, nem sempre coincide com as do Estado e tudo mais. O nosso Norte pega na região de Montes Claros e outras, ele hoje é o que tem maior investimento previsto, são cerca de quase 100 milhões de reais em 125 localidades. Então, hoje, o Norte, deputado Gil, o senhor pode ficar tranquilo, é a região mais contemplada com a inclusão de localidades no programa Universaliza. Para vocês terem ideia, o orçamento do Norte é três vezes o orçamento aqui da região metropolitana. Então, isso mostra que, de fato, a Copasa tem uma visão territorial mais ou menos clara de onde está a demanda e de onde é necessária a atuação aqui da companhia. Aqui, acho que é importante para os prefeitos, para os vereadores, o poder público no geral, só uma informação sobre qual é o fluxo do nosso trabalho para a contemplação das localidades. Então, o primeiro passo, nós precisamos de uma solicitação, geralmente, pelo prefeito, solicita a Copasa por meio de ofício, ali tem um e-mail, está toda a nossa comunicação, ela é centralizada nesse e-mail, universaliza.minas, arroba copasa.com.br, e aí, a partir dessa solicitação, prefeito, vereador, deputado, a gente faz uma avaliação e planejamento das intervenções, nessa avaliação, como comentei, inclusive a viabilidade econômica, ela é considerada, mas não é um fator de exclusão, a companhia não está buscando somente localidades que sejam superavitárias, e aí também o planejamento das intervenções, questão de projetos de engenharia, etc. Na sequência, iniciam-se as obras e, por fim, a operação iniciada, e aí, registrando que a operação iniciada também pressupõe o início da cobrança da fatura. Aqui tem alguns critérios com relação à análise, o ranqueamento e a hierarquização das intervenções. Então, o IDH é um aspecto interessante, acho que por isso que a gente consegue até verificar como é que tem uma predominância de localidades em regiões onde também prevalece o IDH mais baixo, que coincide um pouco com o norte, centro-oeste, oeste do Estado e os demais vales. Há também uma análise com relação à situação dos sistemas no município, principalmente a proximidade com a sede, a possibilidade de conectar com redes já existentes, etc. Então, é toda uma análise técnica que é feita, um planejamento para que a intervenção aconteça. Aqui, gostaria de aproveitar o encerro, deputado, no último slide, mas já convidar a população. nós estamos lançando hoje, aproveitando essa audiência para fazer o lançamento formal, oficial, o batismo do nosso site oficial do Universaliza Minas, e ele está disponível. Lá a população vai poder acessar as informações sobre o avanço do programa, sobre a inclusão de localidades, etc. E dúvidas, eu já comentei, demandas de inclusão ou mais dúvidas sobre prazos, atendimento de localidades, etc., podem ser obtidas através do e-mail, que é universaliza.minas.com.br, que eu já comentei. Então, esse site está sendo oficialmente lançado hoje, convido a todos a visitá-lo. Acredito que o meu passador é isso mesmo. Obrigado, doutor João Luiz. Eu vou pedir licença a vocês, vou pedir dez minutos, nós vamos estar votando um projeto lá, e aí nós voltamos, Ricardo, eu acho que eu gostaria de continuar aqui ouvindo e debatendo, podia deixar o Ricardo presidindo, mas eu faço questão, é um tema muito caro para nós, então, dez minutinhos, nós vamos lá votar um projeto e voltamos para cá, então, a suspensa por dez minutos. Vocês vão batendo papo aí, já apertando mais a copaz aí, eu volto aqui agora. Cinco minutinhos. O presidente estava concluindo. Já concluiu, vou passar a palavra para o deputado Ricardo Campos, para que ele possa fazer as suas olhações. O Ricardo, tem algum outro prefeito que gostaria de usar da palavra? Vereador? As inscrições estão abertas, viu, gente? Eu vou fazer uma consideração aqui, alguns apontamentos também, alguns questionamentos ao representante da presidência da Copasa e queria que vocês ficassem à vontade para usar o microfone também, para fazer as suas considerações, as suas cobranças, até mesmo para a gente ter clareza de como é que vai se dar o cumprimento desses programas lá nas suas cidades. Obrigado, presidente Gil. Nós pedimos aí a compreensão de cada um e cada um aqui presente, que fomos lá agora votar alguns projetos importantes para o Estado e que era importante também a nossa participação. Primeiro, eu queria fazer aqui mais uma vez um agradecimento a todos vocês que se deslocaram, tem pessoas que vieram de até 700 quilômetros para estar aqui hoje, agradecer a cada um e cada uma pela presença e dizer, gente, que o intuito dessa audiência é o que ela está promovendo aqui. hoje o representante da Copasa, o doutor João Luiz, que representa o presidente, trouxe algumas informações que ela nos coloca em contratempo de informações com o que nós tínhamos aqui na Assembleia. Então, João, fico muito feliz da sua estadia aqui hoje, junto com a doutora Joyce também, que sempre nos recebe bem na Copasa, e eu queria trazer alguns apontamentos. Primeiro, o programa Universaliza, no meu entendimento, ele realmente tende a cumprir um objeto, que é os contratos de programa dos municípios. E aí, nós sabemos que até aquelas comunidades que ainda não estão nos contratos de programas, elas passarão pela normatização municipal, pelas leis municipais, para colocar no contrato de programa. Por quê? Tarifa de água tem que ser cobrada. Mesmo que na nossa região norte de Minas, no Jequitião e Mucuri, elas venham a ter um índice maior de tarifa social, não é de graça. O povo paga por isso. E aí, falarmos que nos últimos 20 anos não foram feitas as ações, é chovendo molhado. Realmente não foi, os governos deveriam fazer e não fizeram. Eu até estive, durante um ano, na minha trajetória de trabalhador, lá na Copasa, e nesse período, nós tivemos a capacidade de executar os projetos, executar os programas, para que desse a condição de hoje ter o segmento. E aí, eu fico feliz que, pelo menos, nesse ponto de vista, a Copasa tem feito o investimento e o lançamento desse programa. Mas eu acho que a Copasa deveria também, juntamente do Universaliza, contemplar as ações não realizadas da Copanó. A Copanó, nós temos visto aí nos últimos anos, cada vez menos investimento e cada vez mais tarifa para onde deveria estar cumprindo um trabalho de levar água de qualidade e o tratamento de esgoto lá no Jequitinhon, no Mucuri, e não tem sido efetivado. Então, o meu primeiro pedido é para que a Copasa incorpore no programa Universaliza as ações que faltam ser cumpridas no contrato da Copanó. Porque a Copanó, ela é uma subsidiária da Copasa. Então, ou seja, ela é a mesma raiz da Copasa, a fonte orçamentária é a da Copasa e não tem como falar de saneamento, falar de água para o norte de Minas, para o Jequitinhon, para o Mucuri, para o resto do Estado, se nós não pensarmos em colocar também os recursos do programa para a Copanó. Me veio uns dados aqui que me deixou meio inquieto. Primeiro, quando nós anunciamos que os investimentos eram na casa de 200 milhões, que bom que está estimando que seja 300, é porque este parlamentar, o nosso Bloco Democracia e Luta e grande parte dos deputados desta casa não tiveram acesso a essa informação. Se algum parlamentar teve acesso, foi somente aquele que é recebido pelo presidente da Copasa. Porque, lamentavelmente, até para o nosso assessor parlamentar, que atua lá em Montesclados, que atua em Tioflotone, que atua em Salinas, em qualquer região do Estado, para ser recebido pelo gerente da Copasa ou pelo diretor regional da Copasa, tem que aguardar a autorização da diretoria em Belo Horizonte. Então, deputado Gil, isso é inconcebível e nós não vamos aceitar. A Copasa é a casa do povo, o papel do parlamentar e dos nossos assessores é levar as demandas às comunidades. E eu tive a grata, a ingrata situação de um assessor do nosso mandato procurar uma diretoria da Copasa regional e não poder ser atendido, por mais que o representante da Copasa na região tinha um grande interesse de atender, porque tinha que aguardar a ligação autorizativa de alguém da Copasa em Belo Horizonte. Então, isso não pode acontecer, então, eu queria aqui que isso já fosse de cara, desvinculado pela Copasa, para que vocês tenham acesso à direta lá na ponta. O prefeito Anastácio tem aqui mais de cinco comunidades rurais. Vou te fazer uma pergunta para você me responder daqui a pouco, prefeito Anastácio. Nós temos aqui no município de Manga, no contrato de programa assinado no mínimo há mais de dez anos, o distrito de Cachoeirinha, Iandutiba, Pedra Preta e São Caetano. Queria que você me respondesse depois qual a previsão que a Copasa te deu da conclusão dessas obras nessas comunidades. Se a Copasa te recebeu para mostrar os projetos, para mostrar qual vai ser a mão de obra contratada e se te deu a previsão. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, gente, foi bem colocado pelo doutor João que os investimentos previstos para o programa beram a casa de 300 milhões de reais. Mas, nós queremos sair dessa audiência com a clareza de que esse programa vai ser cumprido em 12 meses, porque dinheiro tem e nós vimos aqui três pontos consideráveis. primeiro, o que nós temos visto nos últimos cinco anos de gestão da Copasa é que orçamento tem tido mesmo, mas nós temos visto que é pouca execução. Eu queria que vocês me apontassem em suas cidades quais as obras novas que a Copasa tem feito para levar pelo menos 100, 200 metros de rede dentro dos bairros das suas cidades. Então, nós temos visto que orçamento tem tido mesmo, mas no final do ano, gente, orçamento não executado volta para o caixa e aí vai para o orçamento de novo no outro ano. Segundo, de 2023 a 2025, a previsão de 9 bilhões de investimentos. Lembrando bem que esses investimentos são em decorrência das receitas das tarifas e aí não é favor nenhum e não é privilégio falar que vai, não é privilégio falar que vai levar mais benefícios para o Norte de Minas, para o Jaquitinhonha, para o Mucuri, em detrimento de outras regiões. Nós sabemos que a Copasa é pública, ela é patrimônio de nós, meninos, e os investimentos que são feitos nelas deveriam ter sido feitos com mais antecedências, são obrigação do governo. E nós vemos aqui o quê? Que a previsão que nós temos de 300 milhões de reais do programa Universaliza não dá nem 3%, melhor, nem 4% do faturamento, ou melhor, dos investimentos que a Copasa vai fazer nos próximos anos. Do faturamento do lucro líquido, eu falei no início da minha fala, no início da audiência, 3 bilhões de reais é a previsão do lucro líquido dos próximos 4 anos da Copasa. Então, nós podemos muito bem que 300 milhões sejam investidos o quanto antes. Queria aqui, presidente Gil, observar outra coisa. Nós observamos que a diretoria da Copasa e os seus servidores, nomeados pelo governador, cumprem bem as determinações do governador, que é colocar orçamento, que é planejar e que é não executar. O que nós estamos vendo aí parece que, até porque, chegou aqui na Assembleia, nessa semana, a proposta do governador do regime de regularidade fiscal, onde ele quer promover um arrocho no serviço público, onde ele quer privatizar a Copasa, quer privatizar a Semig, sem deixar a população manifestar se é a favor ou contra a privatização. Então, o que nós estamos vendo é que a diretoria está cumprindo bem. E a diretoria, eles cumprem realmente o que determina o governador, onde a maioria são indicados pelo governador. E aí nós estamos vendo o quê? Que a empresa tem feito com que a população caia em descrédito com a Copasa. A população cai em descrédito, os vereadores, os prefeitos e o cidadão não desacredite que essas obras vão ser realmente executadas e que aquele buraco na porta de sua rua continue lá por mais dez dias para que a gente fale mal da Copasa. E nós sabemos que isso é uma questão de direção apontada pelo governador. Então, eu queria saber aqui do presidente se caso a empresa vier a ser privatizada, como é a vontade do governador, se isso vai inverter, se os buracos vão ser tampados com menos de um dia, se as obras vão ser feitas com menos de 12 meses, porque eu entendo que só é feita essas obras por conta que ela é estatal, onde não dá lucro só tem sido priorizado porque onde dá lucro compensa. A tarifa de compensação da Copasa impõe que as cidades que dão lucro, como Montes Claros, como Belo Horizonte, como Uberlândia, Uberlândia não perdoa gente que não é Copasa, como Juiz de Fora e tantas outras do sul de Minas, elas equiparam a receita da Copasa para investimento na região. Então, eu queria saber, por exemplo, se ela privatizada vai ter os mesmos investimentos e a mesma qualidade de serviço. Outro ponto, foi colocado que metade das localidades não estão no contrato de programa, mas então nós gostaríamos aqui, uma vez que os municípios vão ter que colocá-las no contrato de programa, que nós criássemos um cronograma de colocar essas localidades no contrato de programa no prazo de 12 meses e que saíssemos daqui com a garantia de que, nos próximos 12 meses, elas sejam executadas, porque senão, gente, nós sabemos que ano que vem é ano de eleição, o que nós estamos falando agora em outubro, quase novembro, só vai ser dado o ordem de serviço na boca da eleição para beneficiar os amigos do governador e é isso que nós não queremos. Então, se a Copasa realmente tiver compromisso com essa obra, com essas obras, que essas ordens de serviços, que as licitações para contratar as empresas sejam feitas agora em novembro, é empresa privada, ela pode muito bem publicar os editais de licitação o dia que ela bem quiser, porque os projetos já existem. E aí eu queria propor que os municípios participassem desse processo, para não deixar nenhuma comunidade, nenhum prefeito, a mercês lá, de ter o risco, Anastasio, pelo fato de você não ser da sigla do governador, por mais que água não tenha que olhar sigla, não tenha que olhar partido político, ter o risco de não ter o benefício chegado nas comunidades de manga. Então, isso nós não queremos deixar aqui. Outra, a questão da viabilidade econômica. Eu coloquei bem que a tarifa pública da Copasa é compensatória e, por isso, ela tem que fazer as obras em detrimento de ter o lucro em vários outros municípios. E três outros pontos, gente, acabamos de votar aqui na Assembleia a criação de um consórcio do Sul e Sudeste. Para o quê? Para o governador praticar o que ele colocou no discurso dele nos últimos dias aqui no Estado de Minas Gerais. Essas ações que nós estamos cobrando é para que o Estado mostre que a Copasa não quer tratar o norte de Minas, Jequitinhon e Mucuri e onde falta água como o governador tem tratado o norte de Minas. O governador colocou que nós, do norte de Minas, do Jequitinhon e do Mucuri, somos vaquinhas magras que não dão leite. E eu discordo da opinião dele. Pelo contrário, nós somos um povo trabalhador, um povo que rala, que sofre e que só não desenvolve mais a região por falta de investimento do Estado. Então, eu queria muito que a Copasa desfazesse essa fala do governador efetivando esse programa em 12 meses. Outra, que a nossa região, os trabalhadores são fáceis de alocar no mercado de trabalho porque aceitam trabalhar por até 300 reais. Então, eu queria aqui, gente, pedir ao presidente da Copasa mostra para a gente que a Copasa tem um compromisso com a região e que ela vai tentar reverter essa fala do governador e essas ações do governador para com a nossa região. E, segundo, as ações do governador mostram isso. Eu tive o orgulho de ter estado na direção do IDEN por três anos, tive um ano na Copasa e, nesses períodos, o pouco que foi feito na região foi feito pelas nossas gestões. O nosso presidente colocou bem a ação da grande obra da barragemã de Viamão lá em Mato Verde, uma obra que foi feita 100% com recursos do governo federal e que eu tive a primazia de ter sido gestor dela tanto no IDEN quanto na Copasa com incidência do destino e 48 milhões de reais foram investidas para levar a obra na região. Mas, fora esses investimentos, nós não vimos mais lá, companheiro Gil Pereira, durante a nossa gestão do IDEN através do programa de enfrentamento à seca e do plano do programa Água para Todos que o nobre deputado fez o convênio à sua época da gestão da Centinó, nós colocamos água em mais de mil comunidades rurais e hoje nós vimos o quê? O governador teve a audácia de mandar uma reforma administrativa para a Assembleia e transformar o IDEN que era um grande órgão de ação de política pública, de levar água para as comunidades, de levar acesso para o povo às políticas de governo hoje e para um cantinho da CEDES e não ter sequer programas que não sejam o de execução de convênio federal. O leite pela vida, por exemplo, só tem sido retomado porque o governo federal manteve o convênio de saldo na nossa época ainda e hoje o Estado não coloca recursos de quê? Então, para concluir minha fala, eu queria mesmo que o presidente da Copasa estivesse aqui para fazer o compromisso que vai cumprir esse programa em 12 meses, que vai estender as localidades dentro dos distritos e dentro das cidades que não têm acesso à água até hoje e eu queria ler aqui os municípios que serão beneficiados e suas comunidades, mas não farei porque são 300 localidades, parece, segundo o presidente, graças a essa audiência pública, a Copasa está lançando hoje o portal que está lá em todas as comunidades colocadas, como lá em Serranópolis de Minas, como lá em Manga, como lá em Monte Azul, como lá em Caraí e tantos outros municípios. Então, por fim, eu quero aqui pedir mesmo para que a Copasa cumpra essas obrigações delas e fazer uma cobrança à Açai. A Açai, eu acredito eu, que ela está deixando de cumprir o papel dela, que é o quê? De fiscalizar o cumprimento do contrato de programa, que é de fiscalizar para que essas localidades que deveriam ter água há mais de 10 anos atrás e que não têm, sejam pelo menos respondidas. E nós sabemos que o não cumprimento do contrato de programa imputa a multa, imputa a responsabilidade para a Copasa. E aí parece que o governo quer fazer isso, é de propósito para que o cidadão de cada município tenha o desgosto da Copasa e queira que ela seja privatizada. Eu quero aqui, antes de devolver a palavra ao presidente, agradecer a presença dos vereadores Silvio e Aurélio de Monte Azul, ao meu amigo Serginho de Caraí, ao nosso amigo Gino, presidente da Câmara de Felislândia, ao Genilso, vereador de Serranópolis, de Minas, ao Euclides, nosso companheiro vereador de Padre Carvalho, ao meu amigo Serginho da Agropecuária, de Teoflotone, ao vereador Chico Paiva, que vai ter direito a poder fazer seus questionamentos, suas perguntas, viu, Chico Paiva de Brasilândia, de Minas, representando a Avance, ao companheiro Wilson Assis, do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Antônio Dias, ao Arnobio Nobão, de Itacarambi, ao Renato Lopes, liderança em Montesclados, ao Palmeirinha, ex-vereador e liderança, representando o prefeito Lucinho, lá de Indaiabira, ao Manuel Messias, lá de Salinas, o Cláudio Lula e o Jairo, também, de Juatuba, a nossa vice-prefeita de Felislândia, a Conceição, o amigo Luiz, de Teoflotone, grande colaborador de saneamento, e também aqui, o nosso grande prefeito, amigo, Anastácio Guedes, e eu vi, chegou ali agora, a grande vereadora Pretinha de Messon, que sempre luta para levar água lá para a praia, para as comunidades de Matias Cardoso, e, por fim, a minha amiga Robélia, lá do município de Aquitinhonha, e a secretária de Meio Ambiente e Agricultura de Mirabela, Joana Irene, que, com certeza, quer saber o porquê que Mucém e São Bento não estão aqui nessa lista, não é, Joana? Porque também são comunidades que precisam de água de qualidade da Copasa. Então, eu quero que, agradecer o presidente pela oportunidade e passar também a palavra para os demais inscritos para que possam fazer suas considerações, seus apontamentos. Eu vou passar a palavra para o presidente, mas antes, as pessoas falam, já anotam aí, tem aqui a Marconi, de Brasília, de Minas, tem as comunidades lá de Marconi, lá de Vila de Fátima, e que merecem muita atenção, inclusive, eu quero agradecer a atenção do presidente da Copasa, o Guilherme, a Joyce, a solicitação nossa, antiga, fizemos por o governador Zema, para que ele pudesse ligar uma intercepção lá de Coração de Jesus para Brasília de Minas. Tem a, que foi articulado pelo prefeito Humberto Souto, pega água de Ibiá e leva até a cidade de Montes Claros. Então, Montes Claros, o problema de vários anos foi resolvido. E, nessa interseção, são 45 quilômetros, que vai pegar água lá, também, de Coração de Jesus, de Ibiá para Coração de Jesus e passar para Brasília de Minas, que, realmente, o prefeito Marcos Vinícius tem essa solicitação e o governador prometeu. Então, fica essa despedida aqui também. Tem um Serginho, também de Nibra, perguntando a cidade dele, Caraí de Minas, que era reclamada sobre a Copa 9 no município de Caraí de Minas, sem abastecimento de água, de captação e do rio. Anselmo de Manga, quando teremos água prática para a população nas comunidades rurais. Eu peço desculpa porque eu estou solucionando, mas, se solucionando hoje, não sei o que foi, não, mas, eu peço desculpa. Vou passar para o Reinaldo Santos, jornalista da TV Voz, por dois minutos, por favor, eu peço, porque tem muitos inscritos, então, eu peço que seja objetivo nas suas colocações. Identifique o nome e a cidade. Bom dia a todos, obrigado aí, a mesa, da pessoa aí, do Ricardo, companheiro, qual tive o privilégio de trabalhar por um período aí. Obrigado, Ricardo, toda a mesa, e também a todos vocês, com certeza, estamos aqui nesse objetivo. E o objetivo aqui é um só, quando nós vamos falar, tratarmos de água, de água é algo sério. E, respeito à questão de, eu, como comunicador, estou aqui usando, no uso da palavra, o que eu mais tenho feito no dia a dia, talvez, ao longo desse tempo, é a questão de matérias, questão de falta de água, principalmente da parte da Copasa. que bom nós termos aqui hoje, representantes da Copasa nesse dia de hoje, para estar, a gente levar também, eu vim ali do, do Vale do Rio Doce, mais precisamente, a cidade de Peçanha, e nós temos ali uma grande dificuldade com a questão da água, tanto na área urbana, quanto também na área rural. Já imaginou você, um pai de família, uma mãe, enfim, o cidadão trabalhou o dia todo de chegar em casa, não ter água, para fazer as suas necessidades, é o básico do básico. Nós temos bairros na cidade, praticamente quase toda a cidade, que já ficamos sem água praticamente há 18 dias. Alguém vai falar, mas isso tudo é vero, é verídico, nós podemos comprovar. E nós temos também uma grande dificuldade, principalmente com a Copasa, os prefeitos também da minha região, com a qual eu posso falar aqui com propriedade. Faz uma obra, é difícil a obra chegar em um determinado bairro, quando a Copasa chega nesse local, acaba destruindo essa obra e não vai, de fato, ou seja, arrumar aquilo que tem que ser arrumado. Nós vivenciamos um caso muito sério a respeito da Copasa, e nesse dia de hoje, um dia oportuno, qual eu parabenizo mais uma vez, o Ricardo Campos, toda a mesa aqui, esse dia eu não poderia deixar de estar falando sobre isso aqui, nós temos aqui um problema sério. E é difícil também você chegar em uma comunidade, qual eu faço praticamente, já virou rotina, chegar para gravar matéria, onde uma mãe de família não tem água para as suas necessidades, praticamente, absolutamente, nada, nada. e não tem por onde correr, onde as pessoas vão procurar quem. Então, nós estamos vivendo um lema muito difícil quando se trata de Copasa, e eu peço aqui, encarecidamente, aos representantes que estão aqui nos ouvindo nesse dia de hoje, eu acho importante esse tema, esse debate, nós temos que discutir sobre esse assunto, porque, de repente, não sabemos como está a situação. Nós temos cidades, praticamente, você chega, você não tem alguém da Copasa para que as pessoas possam levar a sua insatisfação, você pega hoje, uma cidade que fica hoje, a cidade, nós ficamos lá por 18 dias sem água, e tem bairro que fica muito mais, a conta chega, praticamente, uma senhora, a dona de casa que pagava ali, 17 reais, chega a 700 reais, tem gente que a conta chega lá a 3 mil reais, e por aí vai, e aí vai reclamar, fala, não, e aí a dona, aquela simplesinha, acaba pagando, porque com medo de ficar sem água, nós estamos vivendo, vivenciando um dilema, um tema muito grave em respeito da Copasa, então, eu queria pedir encarecidamente a vocês, os representantes da Copasa, e queria mais uma vez agradecer toda a mesa, a pessoa do Ricardo Campos, e a todos vocês, e queria agradecer por esse dia de hoje, que é um tema importante falar desse assunto, parabéns a vocês. Obrigado, jornalista Reginaldo Santos, pela sua importante voz aqui da TV, Voz de Minas. Vou passar a palavra para o Sebastião Mendes, ex-verador de Indaiabeira, e representando o prefeito da importante cidade de Indaiabeira. Bom dia, Gil, bom dia ao representante da Copasa, do presidente João Luiz, o vereador Francisco, Marcão, os deputados presentes, e meu irmão, companheiro, Ricardo Campos, te agradeço muito, nosso parceiro, do nosso município de Indaiabeira, e um bom dia a todos e presente. Agradecer, Ricardo, pelo apoio de muitas comunidades que estão chegando à água lá, agradeço muito o apoio a você, viu? E também, fazer uma pergunta aí, eu já até conversei antes aí com João Luiz, a respeito de mais de 300 comunidades comunidades no Rio Par estão sendo prejudicadas, acho que o presidente aí, o Gil Pereira, tem conhecimento sim, no Rio Par de Minas, um tratamento de água lá, o esgoto está caindo no Rio, no Rio Par, e, repetindo aqui, mais de 300 comunidades estão sendo prejudicadas, tem peixe morrendo, entendeu? E aí, nossa população lá está pedindo socorro, pessoal triste, tomando aquela água com mau cheiro. e quero agradecer aí o apoio de Ricardo aí, Gil Pereira, pela excelente audiência pública e eu tenho certeza que vai ter um grande resultado. Um abraço a todos vocês e fique com Deus. Muito obrigado, Sil, Sebastião Mendes, pelas suas colocações, o presidente vai dar uma notícia boa ali agora. A Maria de Lourdes, vereadora de Matias Cardoso. Bom dia a todos. Eu sou a vereadora Pretinha, representando hoje aqui o município de Matias Cardoso. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentar toda a mesa em nome do nosso deputado Ricardo Campos, a todos os presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu venho aqui hoje aproveitando essa oportunidade, obrigada pelo momento de fala, e venho aqui hoje fazer um apelo pelo povo de Matias Cardoso. Nós lá estamos pedindo socorro. A Copasa, como sempre, está sendo irresponsável no contrato que fez com a Prefeitura Municipal, no contrato de 30 anos. Então, nós sofremos lá muito. Todos os dias, praticamente, falta água. E quando falta, a Copasa não avisa que vai faltar água. Nós temos vários bairros no município lá que falta água três, quatro vezes na semana. E sendo que nós temos um rio, ali nós somos uma cidade, as margens do Rio São Francisco, tem localidades com cinco, dez quilômetros do rio e não tem água potável. Então, eu faço aqui esse apelo também. Já estive na Arçai, juntamente com a assessoria do deputado Ricardo Campos, fazendo essas colocações. E a Arçai também, como o deputado falou, está omissa a fiscalizar as demandas que a gente leva para ela. Temos também lá a questão do esgoto. O esgoto está sendo lançado no rio. Eu também já fiz várias reclamações também até o Ministério Público e ainda nada foi resolvido pela Copasa. Paleia essas situações, mas não são resolvidas. Então, eu peço aqui um apelo aos representantes da Copasa e também vou estar protocolando lá, juntamente com a assessoria do deputado Ricardo Campos, uma reunião lá com vocês, peço essa reunião, para a gente poder estar levando algumas outras demandas, que são muitas demandas. Aqui não vou falar para poder não estender muito tempo, porque tem outras falas. Mas nós lá em Matias Cardoso estamos sofrendo. E assim, é uma pena, porque nós temos um rio tão grande daquele, que fornece água para tantas outras cidades, e nós lá à margem estamos sofrendo com esses vários problemas. Eu agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Agradeço a vereadora Maria de Lourdes, a vereadora Pretinha, de Matias Cardoso, pelas suas colocações. Joana Irene, secretária de Agricultura da nossa querida Mirabella. Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, de estar discutindo os problemas dos nossos municípios. Eu sou secretária de Agricultura e Meio Ambiente do município de Mirabella, norte de Minas. Eu sou do companheiro aqui, Ricardo, deputado Ricardo Campos. eu cumprimento todos da mesa, aqui presente. Aproveitei o momento que os deputados tiveram que sair para votar e já adiantei um pouco a conversa ali com o representante, com o João Luiz, representante da Copasa, na nossa situação de Mirabella. A gente chega e ouve que é isso que tem que fazer, é a lei que tem que fazer. A gente que está lá na ponta, a gente quer saber mesmo, é isso, o que tem que ser feito para a gente estar resolvendo o problema. Porque eu que estou lá como secretária de Agricultura, a gente sabe a dificuldade que é você ter que levar água para mais de 300 famílias com dois caminhões-pipa. Não é fácil. Às vezes, a gente tem que sair dividindo o caminhão, colocando 5 mil litros para um, 10 para outro, para poder não deixar o povo passar sede. e nós temos lá três distritos, São Bento, Mucém e Riacho das Pedras. O distrito de Mucém, que é o maior que nós temos, o prefeito já fez o empréstimo do BDMG para poder fazer a estação de tratamento. Essa parte ele já fez. O que ele solicitou da Copasa e ainda não conseguiu foi que a Copasa operasse, passasse a operar e tomasse conta disso aí para resolver o problema, porque o município não tem condição de fazer isso. E os outros dois, é claro que a gente tem problemas na zona rural toda, mas os outros dois distritos que a gente pede é que seja feito, incluído no programa e no Universaliza para a gente conseguir ter água de qualidade para essas famílias. Então, fica aqui o meu apelo com relação a isso aí. Já peguei, inclusive, o contato do pessoal da Copasa, já pedi para eles que o prefeito está a caminho, ele não conseguiu chegar aqui a tempo, mas já solicitei para eles uma agenda para ele estar recebendo ele lá para ver o que pode ser feito com essa situação. Porque, na verdade, lá, gente, inclusive, a situação do município com a Copasa já virou até caso judicial. Tem coisas que já estão na justiça. Mas a gente precisa sentar e pensar em quem é o maior prejudicado, que é o agricultor que está lá na ponta para poder resolver esse problema. Desde já, muito obrigada a todos vocês e, assim, muito proveitoso mesmo a gente ter nessa oportunidade desse debate aqui para estar passando para vocês a situação que a gente que está lá na ponta vive o dia a dia com as famílias do nosso município. Só completando, gente, eu esqueci aqui. Lá eu mandava um caminhão-pipa dentro da cidade também, viu? dentro da cidade. Porque, assim, falta de extensão de rede. O povo está sem água. Você vai fazer o quê? Tem que levar. Então, assim, quem está lá, a gente que está lá sabe a dificuldade que é. E, se o caminho é lei, é o que é, a gente quer resolver. Fazer o que tem que ser feito para a gente estar saindo dessa situação de calamidade que estamos vivendo hoje. Agradeço a secretária de agricultura de Mirabela, a Joana Irene, pelas suas colocações. Convido agora o Sérgio Marcos, vereador de Teoflotone, para que possa nos dar a palavra. Quero registrar a presença do nosso ex-colega aqui, deputado estadual Cabo Júlio. Muito obrigado pela honrosa presença, viu, Cabo Júlio? Sempre bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Gil, meu companheiro, Ricardo, autor do requerimento. E aqui cumprimentar o Rodrigo, é presidente da SEMAD, cumprimentar os colegas vereadores aqui, prefeitos também, e deixar as suas cidades para vir aqui tratar de um tema tão importante. Gente, Teoflotone, no Vale do Mucuri, é essa cidade que tem 170 anos que completou o mês passado. somente em 2013, através de uma CPI, que foi feita a coleta do esgoto da área central do nosso município. Esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. Hoje, Teoflotone, tem a Copasa, Copanó, e hoje, através do fundo tarifário, nós estamos investindo em saneamento básico do nosso município. e a Copasa opera água em uns distritos, mas não pode operar o esgoto, que tem que fazer um contrato ou que tem que fazer um descontrato para poder operar. Então, nós estamos com situações que, dentro do centro da cidade, Teoflotone, nós também estamos abastecendo com carro-pipa, a bomba que dá um problema, a bomba que queima. Teoflotone teve 40 graus nas últimas semanas, mais de cinco dias com falta de água. E o presente que Teoflotone ganhou foi perder a diretoria do Vale do Mucuri para Ipatinga e ficar somente um escritório na nossa cidade. Então, nós estamos sendo penalizados de várias e várias maneiras. E gostaria de convidar aqui todos vocês que passam por essa situação também, que aqui, nós não estamos com a presença do presidente da Copasa, mas aqui o seu secretário, que leva essa reivindicação. O porquê que o Estado está encolhendo. O porquê que o governo está fazendo isso. Eu cheguei no pronto-atendimento da Copasa em Teoflotone, era para ter quatro pessoas no guichê. Tinha duas e saiu para almoçar um e ficou uma pessoa só. Eu fiquei duas horas e meia no pronto-atendimento para ser atendido. Isso é uma vergonha. A ideia do Estado me parece que é precarizar o serviço Copasa e Semigo para justificar o que está sendo falado, que é da privatização do serviço público. E água, gente, não dá para ser privatizada. Quem não tem condição de pagar a água vai morrer de sede? Essa é a ideia? Então, nós temos o Rio, as Nascentes, os Córregos, que é um dono de Deus. Aí vem a Copasa, vem outras empresas que daqui para frente vai ser essa e vai privatizar a nossa água e nós vamos ter que pagar de que forma? Quem não tem condição de pagar? Então, eu gostaria aqui de conclamar todos os colegas, vereadores, secretários, prefeitos e os deputados para abenizar por trazer essa discussão para a Assembleia. Há quanto tempo essa discussão já tinha que ter começado? Aí nós vimos na apresentação, Norte de Minas vai ser a região que mais vai receber investimento. Por quê? Se tivesse feito investimento antes, talvez agora estava menos. Jequitionha, eu sou de Itinga, do Vale do Jequitionha. hoje a Copanola capta água do rio para poder fazer o abastecimento da cidade. Nós estamos lá com a empresa que é a Sigma. A Sigma capta água dos nossos córregos, faz o tratamento da água para poder operar o lítio lá e depois joga a água toda contaminada no curso de água no rio novamente. Nós não temos uma fiscalização da SAI, nós não temos uma fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente para olhar isso. Então, gente, é peixe, é vidas que nós estamos perdendo. Então, eu queria aqui conclamar a SAI, a Secretaria. Nós temos programas como o Pró-Mananciais, o Liberta Minas, o Água Doce e lá em Teoflotone, seis comunidades. Eu estive com a Copasa verificando e até hoje nenhuma dessas comunidades foram contempladas com nenhum desses programas. O que está faltando? Nós vamos esperar até quando? Copanó. Copanó não tem recurso para investir, em 2027? Quem está esperando há 30, 40 anos vai esperar mais quanto tempo? Então, eu queria trazer aqui essas reivindicações de Teoflotone, porque não dá mais para esperar, não dá para aguentar mais ver acionistas recebendo o dinheiro que nós pagamos e as nossas obras deixando a ser executadas somente em períodos necessários ou estratégicos para os governos que ocupam as suas funções com o governador e outros. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, vereador Sérgio, Marco, Teoflotone, pelas suas colocações. Eu quero registrar aqui e agradecer a presença dos técnicos da Assembleia que foram aprovados no último concurso. Sejam muito bem-vindos. Passar no concurso aqui não é fácil, não. Podem ter certeza que vocês estão de parabéns e esperamos que vocês possam, essa nova geração, contribuir muito para essa casa, para o povo de Minas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que inicia agora. Robélia Maria, coordenadora da Defesa Civil de Jequichonha. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia às autoridades presentes. Como falou ali a minha profissão, o meu cargo hoje, estou como coordenadora da Defesa Civil da cidade de Jequichonha. Então, vocês podem imaginar como está sendo. Caminhar o pipa para cima e para baixo para atender as comunidades rurais da minha cidade. E eu vi, eu não conhecia esse programa da Copaz, eu conhecia através do deputado Ricardo Campos. Achei interessante vir participar dessa audiência, aprender como incluir a nossa cidade. E fiquei surpresa quando abriu ali a televisão e mostrou os locais onde acontece. E eu não vi o Vale dos Jequichonhas sendo contemplado. Logo, o Vale dos Jequichonhas. Agora mesmo, a gente está em decreto de seca. Estamos partindo para o segundo decreto de seca. A gente concluiu as etapas para o segundo, para que a gente possa manter o atendimento do caminhão pipa nas comunidades rurais. A Copaz, em Jequichonha, só opera na parte urbana, porém, vive em conflito com uma comunidade rural por conta do local de captação de água da Copaz, que é a comunidade de Boa Vista, lá onde existem quase 200 sitiantes que brigam com a Copaz pelo córrego. E, assim, a gente já discutiu internamente que a própria Copaz poderia estar fornecendo essa água para esses sitiantes, fazer um projeto ali de captação que também atendesse essa comunidade. e eu estou vendo que isso é possível através desse programa Universaliza, apesar que hoje é muito conflitante estar levando a Copaz para as nossas comunidades, porque parece que a empresa só quer saber do lucro, só quer saber do lucro e não investe adequadamente. Até a parte urbana da nossa cidade às vezes fica sem água, porque não há investimento na questão de captação e distribuição de água. Agora, para finalizar, eu queria saber, eu queria sair daqui sabendo como podemos incluir a nossa cidade no programa da Copaz, quais são os passos que a gente deve fazer, quais são os critérios, e pedir também, através do secretário da Copaz, essa questão de estar investindo nas cidades na questão de captar e distribuir. porque tem ali aparelhos de mais de 30, 40 anos para uma cidade que cresceu e que uma parte do dia a cidade tem água e a outra parte do dia a cidade não tem água. E essas aí são as minhas considerações. Obrigado à Robélia, que está representando a Defesa Civil do Jiquitonha. com a palavra o João Paulo, Zé Paulo, perdão, da Associação Asmoverge de Ribeirão das Neves. Com a palavra, Zé Paulo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de dizer o seguinte, dizer, assim, o deputado Ricardo Campos e também o Gil por essa beleza de proposta dessa audiência pública. Até porque, pelo seguinte, a água é um bem, sem sombra de dúvida, isso é miserável. e dizer o seguinte, primeiramente, Ribeirão das Neves tem vários e vários problemas da questão da falta de água. E, principalmente, uma região que fica na orla da 040. Aqui, a região da Colina e de Freitas. E dizer que toda aquela região da 040 ali, que vai ali do Liberdade até Sete Lagoas, principalmente, são as divisas aqui com Esmeraldas, é a região que mais sofre a questão da falta d'água. Não sei se muitos já viram no passado várias e várias comunidades descendo para a 040 para fechar a 040 por questão da falta d'água. Então, vai aqui o nosso pedido para que a Copasa tenha uma atenção especial, principalmente, para essa região. Problemas existem em vários locais da cidade, mas essa região é a região que mais necessita dessa questão da falta d'água. Por quê? Porque, no passado desses 10 anos, a cidade de Ribeirão das Neves, que anteriormente tinha em torno de 200 mil habitantes, hoje está em torno de 400 mil habitantes. e a região da 040 foi a região que mais cresceu em densidade demográfica e populacional. Então, por isso, é uma necessidade muito grande. Parabéns, Ricardo, parabéns, Gil, pela audiência e dizer que o acesso à água é prioritário na vida das pessoas. Muito obrigado. Parabéns, Zé Paulo, pelas suas colocações. Realmente, Ribeirão das Neves é uma das cidades que mais crescem em Minas e no Brasil. Você tem toda a razão dessa solicitação sua. vereador Sérgio Gomes de Caraí de Minas. Caraí, só. Bom dia a todos. Especial que eu quero agradecer à mesa, em nome do mentor da audiência, Ricardo Campos. eu quero falar sobre a minha cidade, eu quero até especificar, deputado Gil, é Caraí, Caraí no Vale de Actionha, porque eu já fiz, já participei de tantas audiências sobre a Copa Nó, que atua na nossa cidade, e sempre não tem resultado. Eu estou no terceiro mandato como vereador, há 11 anos que eu sempre venho lutando, cobrando, junto com o Ricardo, essa questão da Copa Nó, na minha cidade, e até hoje não tem resultado. E sempre nas audiências falando coisas bonitas. Tem dinheiro em caixa, vão fazer obras, vai fazer, e nunca teve. Então, por isso que eu estou pedindo. Às vezes, está fazendo de Caraí de Minas, pensando que é Caraí, às vezes, está fazendo lá, porque lá na nossa cidade, nada. Inclusive, eu sempre cobro, é muito triste, o rio principal, onde a captação de água, tem um distrito acima da cidade, uma parte da cidade, todo o esgoto cai dentro do rio, e nós captamos essa água abaixo desse pessoal para sustentar o nosso povo, e bebendo essa água nessa situação. Então, é triste, demais, a gente já cobrou, já fez, gente, faz a rede de esgoto, a gente, e nunca tivemos resultado. outra questão também que eu reclamo muito nos outros distritos, onde fizeram a captação de rede de esgoto, hoje cobre taxa absurda do pessoal, e a rede de esgoto não funciona, não funciona, está lá, eu tenho fotos caindo todo o esgoto no rio, e eles cobrando a taxa do povo, já me denunciamos no Ministério Público, já viemos na Copasa, já viemos na Copanó, Ricardo, tem esse conhecimento, não é, Ricardo? Então, e nada é resolvido, nada é resolvido, espero que essa audiência aqui traza um retorno para a nossa cidade, que nós precisamos muito, muito mesmo, nossa população está em lágrimas, chorando por essa situação, e agora vem a ira seca, que é pior ainda, se passar na nossa cidade e ver o rio com mau cheiro, então, é muito triste, eu quero, assim, que olhem com carinho para a minha cidade, Caraí, vale de peonho, viu, gente? Muito obrigado, um abraço. Obrigado, vereador Sérgio Gomes de Caraí. Com a palavra, Genilson, vereador de Serranópolis. Bom dia a todos, quero aqui agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao nosso deputado Ricardo Campos, também ao deputado Gil, o nosso prefeito da cidade de Serranópolis, de Minas, Marcão, Marcos Vinicius, mais popular Marcão, como ele já apontou os pontos lá do nosso município, só complementando, eu gostaria de também fazer um pedido que a gente tem uma comunidade a cinco quilômetros do nosso município, a comunidade mais próxima, e isso é uma falta de respeito que a comunidade não tem abartecimento de água, água potável, a extensão de água vai nos pequenos bairros da nossa cidade e tem bairro também do nosso município que não tem água da Copasa. E a gente também tem uma falta de respeito com o nosso município que a água da nossa cidade de Serranópolis sai da nossa barragem, que é a dois quilômetros da sede do nosso município, para a cidade vizinha de Porteirinha. E para a gente abartecer os nossos caminhões da nossa cidade para levar para a nossa comunidade, tem que deslocar a 20 quilômetros para a cidade vizinha abartecer e voltar mais 20 quilômetros para a cidade de Serranópolis. Já se torna 40 quilômetros, ainda andar a 30 ou 40 quilômetros na comunidade. E isso perde muito tempo, em vez de estar atendendo várias famílias, aí o motorista com o caminhão fica agarrado o dia inteiro para atender no mínimo uma família ou duas famílias. Aí a gente quer um parecer da Copasa para ver o que pode fazer a respeito disso para a gente. também a gente necessita urgentemente de uma limpeza da barragem que abartece o nosso município, que está realmente sucateada no período das águas, da chuva, traz várias enchentes, chorradas, traz pau, terra. Então, só vai sucateando, só vai acabando a nossa barragem. E a gente gostaria de saber se tem a possibilidade de estar nos atendendo no nosso município. Agradeço também o prefeito Marcão que está dando essa oportunidade aqui para a gente, Ricardo Campos. E desde já agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Muito obrigado nosso colega de parlamento, Genilso, virador de Serranópolis. Eu falei com o Marcão aqui que o primeiro benefício que eu fiz lá para Serranópolis não foi a barragem de Viamão, não, que foi lá em Mato Verde, na verdade, que o povo ia buscar água toda lá da Serra Geral, lá em Serranópolis. Mas foi, tive a oportunidade de emancipar Serranópolis de Minas, que deu uma ajuda grande, não é, prefeito? Então, o vereador Silvio, nosso conterrâneo de Monte Azul, que eu arrumei uma draga agora também para limpar os rios e fazer as barragias, não é, Silvio? Nosso conterrâneo lá, Monte Azulino. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Gil, cumprimentar o nosso deputado Ricardo Campos, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades que fazem parte da mesa, cumprimentar o prefeito Marcão, em seu nome, todos os prefeitos se fazem presente aqui, cumprimentar o meu presidente, vereador Aurélio, e, em seu nome, cumprimentar todos os colegas vereadores que se fazem presente, e, em nome do meu conterrâneo Cláudio Lula, que hoje está aqui na cidade de Juatuba, cumprimentar todos que nos acompanham aqui, também pelas redes sociais. Eu gostaria aqui de falar o que praticamente todos já falaram aqui, a nossa indignação no município de Monte Azul, como pontuou o presidente, mais de 90% das comunidades rurais não recebe a água tratada, e a dificuldade enorme. Hoje, temos, parece, três ou quatro comunidades que estão relacionadas para serem atendidas por esse programa que está sendo implantado agora pela Copasa, e a gente gostaria de implantar várias outras. Como eu pontuei, mais de 90% não tem o atendimento. Então, a gente gostaria de implantar essas outras comunidades, já que o diretor da Copasa falou que existe essa possibilidade, e lá para a gente chegou que já seria limitada a essas que estão inscritas no momento. nada oficial. Então, já que o diretor colocou aí, oficialmente, nós vamos buscar fazer essa inscrição, inserir esses municípios, essas comunidades, para que elas venham a poder participar também do programa. Da mesma forma, a questão da rede de esgoto. A rede de esgoto lá, que é um problema seríssimo, nós temos uma parte da cidade atendida pela Copasa com a rede de esgoto, uma outra parte que não é atendida, e essa outra parte faz o descarte no rio Tremedal. Então, a gente queria que a Copasa tomasse providência o quanto antes possível, porque está fazendo o serviço pela metade, e aí não resolve praticamente nada. e gostaria, deputado Ricardo Campos, que a gente saísse aqui hoje com um prazo determinado, porque nós estamos cansados de reunir com a Copasa, lá na Câmara, nós reunimos, acho que uns dois meses, com a Copasa, o pessoal de Janaúba, de Monte Azul, e uma reunião que, no final, não surtiu efeito nenhum. E a cobrança em cima, que quem está na ponta lá são os vereadores, nós é que estamos convivendo com o povo lá no dia a dia, é que damos as caras e a cobrança em cima da gente. Vai resolver? Não vai? O buraco lá na rua de fulano, que a Copasa foi lá, que o colega pontuou aí, a rua asfaltou esses dias, calçou esses dias, a Copasa foi lá e bagunçou tudo. Aí você vai lá agora, vereador, corrigir lá, porque você não consegue trazer a Copasa para resolver, então, a gente quer que hoje que a gente saia daqui com uma solução, ou pelo menos com a previsão dessa solução. Está certo? Gostaria de agradecer, parabenizar o deputado Ricardo pela iniciativa, da mesma forma, o deputado Gil, e estamos lá em Monte Azul, ansiosos para que essa audiência tenha tenha resultado. É o que o povo lá está esperando de todos nós aqui hoje. E também mostrar a minha indignação, a indignação do povo de Monte Azul, o desrespeito do presidente da Copasa. Nós viajamos mais de 600 quilômetros para estar aqui hoje. Aí o presidente da Copasa não pode, aí tem compromisso, nós também temos, os deputados aqui, todo mundo tem, os prefeitos têm. Agora, a gente viaja uma distância dessa, representando o povo, e ele que trabalha numa empresa do povo não pode estar aqui conosco hoje. Então, diretor, leve essa indignação da população de Monte Azul. Um abraço a todos, um bom dia. Muito obrigado, vereador Silvio, conterrâneo nosso, Monte Azulino. Eu vou passar a palavra agora para o presidente, que está representando o presidente, o João Luiz, para que ele possa já responder às suas demandas que foram colocadas aqui. e também posso já fazer a sua fala final, mas, de antemão, nós queremos registrar e pedir, realmente, o que foi pedido aqui, celeridade desse programa, já que tem o recurso, tem a questão também, foi bem colocada aqui, pelo Marco Aurélio, pelo Aurélio e pelo Silvio, a questão, talvez, as empreiteiras, que furam os buracos, depois não não recapeia direito as ruas, as avenidas, então, realmente, estraga o trabalho do município, que faz um assalto bem feito, e depois fica o corte da Copasa, então, gostaria de ficar registrado. Mas, nós estamos falando aqui desse programa universaliza, realmente, é muito importante, e aqui fica o nosso pedido da Comissão de Minas e Energia, da pessoa do Ricardo, do BIM, da pessoa do nosso, da Bembudo, e do, todos os deputados, do deputado Adriano Alvarenga, para que a Copasa possa dar celeridade desses programas, para que a gente possa, daqui a um dia, estar lá em Monte Azul, falando 100% de água em todas as comunidades. Então, com a palavra, o nosso, o Zé Luiz, que representa o nosso presidente Guilherme. Muito obrigado, presidente, pela possibilidade de falar mais uma vez. Longe de querer responder um por um, ou tópico por tópico, nem de polemizar de forma alguma, mas, só para registro, acabei anotando aqui, devo ter uns seis pontos, mas vou tentar ser muito breve, até pelo avançar da hora, e dizer que essas oportunidades da audiência pública, elas são sempre muito salutares. Eu, particularmente, gosto muito de participar, principalmente pela oportunidade que a gente tem de trazer fatos e esclarecimentos à população. Então, tem gente que está assistindo de casa, do computador, temos aqui vereadores, prefeitos, secretários e tudo, e é muito importante determinados alinhamentos para que as pessoas tenham a visão clara dos fatos e tudo mais. A primeira questão que a gente muitas vezes escuta falar, e é importante ter essa clareza, é sobre essa narrativa do arrocho, que o governador está tentando arrochar a Copaz e tudo mais. E é muito importante a gente entender que a Copaz é uma empresa, e ela, como empresa, ela precisa faturar e ela precisa investir. Então, não há, por trás da Copaz, uma mensagem de governo ou uma proibição ou uma demanda de arrochar ou de não acontecer. Existem, sim, dificuldades de gestão dentro de uma empresa que é pública. Então, essa narrativa de que é uma encomenda do governo, infelizmente, isso não é verdade. Na verdade, hoje a gente tem um presidente, e ontem eu estava conversando, inclusive, com ele sobre esses dados dos nossos investimentos e tudo mais, é um presidente que, no segundo dia que eu cheguei, quando eu assumi lá, sentamos juntos e eu perguntei ao presidente, ele me convidou, nós somos colegas de carreira, inclusive, é um ponto, o deputado comentou sobre a indicação do governador aos cargos da Copaz, eu sou concursado, o presidente é de concurso público também, então, todos nós temos uma trajetória técnica dentro do Estado que nos valida nas funções, até mais a restante da diretoria, ela é composta por também profissionais de mercado, recrutados por meio de empresas de recrutamento, dentro do que o mercado e a lógica de empresas fazem o recrutamento de executivos, então, hoje a gestão da Copaz, ela nunca foi tão profissionalizada, ou pelo menos é a demanda do nosso acionista principal, que é o governo do Estado de Minas, em ter uma gestão profissionalizada. Então, assim, sempre que se diz que ela não investe porque existe um projeto maligno por detrás, isso, infelizmente, não é verdade. Ela tem dificuldades como uma empresa pública qualquer. E, na verdade, pessoal, como ela tem ação na Bolsa de Valores, é péssimo para a companhia não cumprir o seu programa de investimento. Então, assim, como é que isso gera para o mercado, se ela faz um anúncio de um programa de investimentos, é porque ela vai cumprir, é porque ela busca cumprir. E, toda vez que não há um cumprimento, isso é bastante ruim para o mercado de ações e para a própria companhia. Então, gostaria de deixar isso muito claro, que seria uma grande controvérsia se por detrás da companhia houvesse essa encomenda por detrás. Então, com relação à diretoria, como comentei, nós temos hoje cargo, um presidente que é concursado, que é efetivo do Estado e tudo mais. Com relação também, deputado Ricardo Campos, aos 12 meses para o programa, só registrar, o horizonte de tempo que o novo marco do saneamento traz para o atingimento das metas de universalização, ela é um horizonte de hoje para daqui a 10 anos. Então, há um esforço muito grande da companhia antecipar esse processo. Hoje, o nosso programa é um programa de natureza continuada. Então, assim, do ponto de vista da gestão de hoje da Copasa, que ele dure 10 anos, não apenas 12 meses, mas sim o tempo que for necessário para promover esse compromisso e cumprir a meta da lei federal. Então, assim, hoje, nós estamos envidando todos os esforços para agilizar esse processo, estão sendo promovidas contratações adicionais para que a gente tenha mais volume, mais capacidade de entrega nos investimentos, e o horizonte das 371 localidades que eu apresentei hoje, de 300 milhões de investimentos que foram apresentados aqui hoje, é um horizonte para ser atingido em 24 meses. Não consigo comprometer aqui hoje com um cronograma de 12 meses, porque todo o processo, ele é um processo da lógica de uma empresa pública, que precisa vencer licitações, que precisa vencer etapas de projetos e tudo mais. Então, o tempo de uma contratação para o programa, ele muitas vezes chega a quatro, seis meses, e depois mais o tempo de execução da obra. Então, é um processo que está sendo vencido e nós temos buscado antecipar esse cronograma por meio de contratações adicionais, onde a gente amplia a capacidade da empresa de entrega. Hoje, o compromisso com as 371 localidades é de entrega no horizonte de 24 meses. E reiterar também para toda a população que é uma empresa que está consciente dos seus problemas, a Copasa não é perfeita, ela vem de um processo, ela tem heranças, ela tem toda uma normativa jurídica, e que a presidência, juntamente com toda a diretoria, está imbuída em realmente fazer entregas. Esse é o grande compromisso. Como comentei, no meu segundo dia na casa, eu sentei com o presidente quando ele me convidou, acho que eu não iniciei, mas eu não concluí. Quando eu assumi lá, eu sentei com ele e falei, presidente, qual é o marco, o que é que nós vamos entregar? Ele falou, eu preciso entregar o PI, o plano de investimentos da empresa. É isso que é a encomenda, é isso que a gente tem que fazer, investir e realmente promover a responsabilidade da empresa dentro dos contratos de programa, sabendo que a gente tem todo um passivo herdado. Enfim, reiterar também que, diferente da prática de governos anteriores, esse governo não tem a lógica de extrair da companhia ou distribuir o maior potencial de lucro possível que ela pode dar, mas sim em manter o plano de investimento o mais alto possível. Então, quando a gente compara com governos anteriores, o ritmo de distribuição de dividendos era muito maior do que se tem hoje. Não estou dizendo em valor absoluto, porque, obviamente, o faturamento, o lucro da empresa cresceu, mas, em termos percentuais, é uma empresa que, cada vez mais, tem buscado crescer no plano de investimento e não na distribuição de lucros. E, com relação ao Jequitinhonha, alguém comentou, não sei se a representante está aqui, só deixar claro para a senhora que não é que o Jequitinhonha não esteja contemplado. Na verdade, como eu comentei na apresentação, a divisão regionalizada da Copasa distribui de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. O Jequitinhonha, ele está incluído no que a gente chama de leste. Jequitinhonha, Mucuri, o Vale do Aço, a região de Caratinga, então, toda a região leste, mesmo o norte do leste, que seria Jequitinhonha e Mucuri, ele está incluído no que a gente chama de leste. Eu pedi para apurar aqui, mas acho que não chegou ainda, mas, lá no leste, a gente tem cerca de 32 milhões programados de investimento em 17 municípios. Não tem a confirmação aqui se o Jequitinhonha está incluído, mas peço para procurar a equipe. Comentei aqui do e-mail, universaliza.minas, qualquer informação pode ser obtida pelo e-mail ou pela equipe que está aqui me assessorando. Reiterar mais duas questões também, um pouco até de ordem política, mas eu acho que, também esclarecendo alguns posicionamentos que eu escutei aqui, com relação à dúvida sobre como aderir ao programa. Isso é muito importante deixar bem claro. a adesão do programa, ela precisa partir da prefeitura municipal, por meio de um ofício encaminhado no e-mail que eu registrei aqui, que é o universaliza.minas.com.br. Por que pelo prefeito? Porque, no final das contas, quem vai assinar o contrato com a Copasa é o prefeito municipal. Então, assim, os vereadores, as forças políticas envolvidas, os deputados, são todos bem-vindos em pleitear, mas a Copasa precisa da manifestação formalizada do prefeito, para que a gente possa ter a certeza de que o contratante, no final das contas, na verdade, o serviço de água e esgoto, ele é de titularidade do município. A Copasa é uma concessionária que recebe um contrato para prestar o serviço. E quem faz isso é o prefeito municipal assinando o contrato graças à autorização da Câmara Legislativa. Então, por isso, é importante todos os poderes estarem imbuídos, mas a gente, para dar o start, por meio do ofício do prefeito municipal naquele meio que foi comentado. Está claro? Então, quem questionou, convido a todos a sentarem com o prefeito, se não for os prefeitos, para poder fazer o ajuste nessa solicitação. Reiterar, trata-se, gente, de um programa continuado. Então, hoje, nós estamos comentando aqui de 371 localidades. Quando ele foi lançado, há cinco meses atrás, eram 330, mais ou menos. Então, de cinco meses para cá, foram mais de 40 localidades incluídas. E, cada vez que se inclui localidades, também existem ajustes no cronograma. Então, o programa vai cada vez mais se estendendo. Não se estendendo para atender cada localidade individualmente, mas o tempo todo nós vamos ter localidades sendo concluídas e novas localidades sendo adicionadas. Então, trata-se de um programa na atual gestão da Copasa de natureza continuada. Então, por isso, também não posso comprometer que vão ser todas as localidades em 12 meses, porque o nosso objetivo é, de fato, fazer o tempo todo novas inclusões e entregas contínuas. E, por fim, também reiterar a orientação da presidência com relação a atendimentos. Não há discriminação de atendimento com relação a prefeitos. Todos os prefeitos são bem-vindos, todos os prefeitos são vistos, na verdade, são os nossos contratantes. Então, a casa funciona para o atendimento de prefeitos. Algumas pessoas comentaram sobre atendimento nas localidades e tudo mais. Eventualmente, pode ter tido um endereçamento equivocado para gerentes regionais de assuntos que são da sede, que é o caso do Universaliza. Eu tenho ciência de um caso, lá no Norte, inclusive, onde havia um movimento, acho que até do senhor deputado, para visitar a unidade regional Montes Claros, sobre o programa Universaliza. Porém, a gestão do programa está toda aqui em Belo Horizonte. Então, não tem como. Isso não é delegável lá para a ponta. Mas a gente está de portas abertas a recebê-los. E está aqui a Joyce, que foi mencionada diversas vezes, ela é responsável pelo atendimento institucional da empresa. E nós vamos fazer o esforço hoje. Inclusive, a gente já tem alguns atendimentos para hoje, decorrentes dessa audiência. E a gente fica aqui à disposição, realmente. E, reiterar, mais uma vez, é uma empresa consciente, que tem falhas, que vem do histórico, mas que, sem dúvida nenhuma, está trabalhando diunturnamente para melhorar as condições de trabalho e, de fato, entregar o que ela se propõe, zerar os passivos de contratos, zerar os passivos que ela tem, dentro das limitações que são impostas a uma empresa que está sujeita à lei de licitações, a toda a lógica de uma empresa pública que ela tem que cumprir. Então, como muito bem o deputado comentou, sabemos do dilema que a gente tem hoje com relação aos buracos. Mas a Copasa não tem condição de simplesmente rescindir um contrato e botar um outro contratante lá. Para isso, ela precisa aplicar um processo disciplinar contra o contratante que não está atendendo, abrir uma licitação nova, e aí vão seis meses, de repente. Abrir o contraditório, a ampla defesa. Então, cada um dos senhores que são vereadores, são prefeitos aqui, eu tenho certeza que os senhores sabem da dificuldade que é manter contratos dentro da regularidade jurídica legal do país, e muitas vezes a dificuldade de encontrar fornecedores. Então, isso também está sendo ajustado, temos trabalhado bastante para poder fazer os ajustes, corrigir esse processo, mas não é da noite para o dia, porque a gente está em uma lógica jurídica, uma lógica da legislação que a empresa fica se tornando refém dela, muitas vezes. É óbvio que temos que jogar dentro da legalidade, da forma que é definida pela legislação, mas isso também põe algumas, principalmente os prazos, acabam ficando um pouco mais lentos do que a gente gostaria. Mas é uma empresa consciente disso e trabalhando de um turnamento para melhoria do serviço prestado. Agradeço ao Luiz pelas suas colaborações e colocando a disposição de todos aqui para que possa ir. Pois não. Ali, faça o microfone, Aurélio. Presidente Aurélio, Monte Azulino, meu amigo. Só fazendo a pergunta, eu estou aqui no site do Universaliza, como você disse, que já está funcionando a partir de hoje. eu consigo descobrir quais as localidades que vão ser beneficiadas na minha cidade. Eu não consigo acessar. É porque está ainda novo, começou hoje. Como é que a gente consegue descobrir quais as localidades que vão ser beneficiadas com esse programa? Olha, era para estar funcionando direitinho, senão você me pegou aqui de surpresa. A audiência começou pela manhã, mas vou verificar e ver o que pode ser ajustado. Deixa eu colaborar aqui, Aurélio. Essa informação nós conseguimos porque a gente tem amigo, quem tem amigo não morre pagão, porque a Copasa nem para nós estava mandando. Correto, deputado. Obrigado. Monte Azul, Cana Brava, Dourado, Mucambo, Pedreira e Riacho Seco. Então, as redes sociais do nosso mandato vão divulgar essa lista aqui para todo mundo hoje também, porque é o que eu falei na minha fala inicial. Esse acesso aqui foi por conta de contatos, porque realmente, só para vocês terem ideia, tem quatro meses que eu peço uma reunião com o presidente e nem e-mail me responde. Então, é só para levar ele. Eu queria agradecer o meu deputado de Pereira, o deputado Ricardo, parabéns ao meu amigo também pelas falas lá, que a gente sofre muito com as demandas lá do povo, nosso amigo aqui também, conterrâneo lá. Eu queria agradecer, fico muito feliz, porque é um sonho meu, daquela comunidade de Dourados, levar água para lá, que até hoje, há mais de quantos anos, e vem sendo atendido só por causa do pipa. Muito obrigado. Obrigado, Aurelio, presidente Aurelio. Passo a palavra aqui para o Rodrigo Passos, para suas considerações finais, da Agência Reguladora da SAI. Eu gostaria de agradecer novamente aos deputados pelo convite. Quero reafirmar o compromisso da SAI com a fiscalização e a normatização das prestadoras. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os presentes, os vereadores, os prefeitos, os líderes das comunidades. nos colocamos à disposição dos senhores e das senhoras. Gostaria de salientar que todos os processos que são abertos na SAI são devidamente respondidos e, quando existe algum descumprimento, são encaminhados para as gerências de fiscalização e de operação dentro da agência. Quero aqui aproveitar também para nos colocar à disposição. Quero dizer que nós estamos prontos para poder acompanhar e fiscalizar o programa da Copasa, Universaliza Minas. E gostaria de aproveitar também para apresentar os canais de atendimento da SAI, através do nosso site, www.arcai.mg.gov.br. O nosso telefone da ouvidoria, o 0800 031 9293. E, agora, recente, o canal de WhatsApp, 24 horas, que é o 3915 9293. Nós estamos à disposição. No site tem o telefone das gerências, tem o telefone do gabinete. e fiquem à vontade de demandarmos quando se sentirem necessários. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo, que está aqui representando a SAI. Vou passar a palavra para o Francisco, para suas considerações finais, que é o presidente da Avança. só passando aqui para ele, que tudo isso que a gente fez colocado do município de Brasília de Minas, já foi notificado a Copasa. Inclusive, o ano passado, nós tivemos uma audiência pública, teve até uma apresentação da Copasa aqui no município, junto com o gerente da Copasa do município. E justamente foi uma questão de uma demanda de abastecimento de água no bairro Bela Vista, que não estava conseguindo, a Copasa não estava conseguindo bombear água para o bairro, não teve essa falta, e diante disso, a gente colocou todas essas dificuldades lá nessa audiência pública. Então, já foi notificada a Copasa. Inclusive, aqui, eu já vou aproveitar, já deixo até um alerta, a reta de escavadeira não tem no município. Inclusive, a gente estava ajudando a Copasa com a prefeitura para que o serviço não parasse. Isso era questão de parceria. E o que a gente quer para o município não é desvalorizar a Copasa, porque a Copasa, ela é muito importante quanto para o município quanto para o estado de Minas Gerais. O que a gente está querendo aqui, cobrando, era para o crescimento de vocês, dar condições melhores. Então, essa questão de privatização, o que a gente mais vê nos municípios é privatizar a Copasa. Então, isso não pode, a gente não quer que isso aconteça, porque, senão, muitas famílias vão ser desempregadas e a maior riqueza que nós temos no nosso município hoje, que é a Copasa, hoje, se for colocar aqui, ela abastece mais de 70% do estado de Minas Gerais. Então, a gente quer mais o crescimento dessa empresa. Então, é muito importante isso que nós vamos colocar aqui, nós estamos preocupados com isso, a gente quer ajudar, quer dar condições melhor para o pessoal lá. Essa questão, uma questão de privatização, eu cobrei do gerente aqui, essa semana, sobre a questão, olha o perigo do que é privatização. Ele tem lá uma empresa terceirizada atendendo a demanda de relegação de rede. A empresa falou com ele que não tem condição de fazer a relegação. O coitado está lá com a mão quebrada e nós cobrando dele. Por que não colocar essa relegação na responsabilidade da Copasa em vez de ficar deixando empresas terceiras e ficar prestando serviço? É uma coisa simples. Então, que a Copasa, que ela compra mais material, compra ferramenta, coloca concurso, coloca pessoas mais funcionárias para atender, esquece desse negócio de terceirizar, porque quando a empresa fala assim, a partir de hoje, nós não vamos atender o município, o que o cara vai fazer? Vai obrigar? Não, não tem condição. Quando a Copasa, ela tem mais condição de ajudar. Muito obrigado, Francisco, que representa a Vans, vereador de Brasília, Brasileira de Minas. Passo a palavra para o Marcão por suas considerações finais também, prefeito da nossa Serra Nopes de Minas. Quero aqui agradecer o nosso deputado Ricardo Campos por ter requerido essa audiência, o nosso presidente Gil, que é um grande parceiro também do nosso município. Agradecer aí o pessoal da Açai, da Copasa, pelos esclarecimentos e esperamos aí que nos próximos 24 meses nós possamos estar lá realmente inaugurando de fato as comunidades com água, Gil, Ricardo, então, se Deus quiser, nesses 24 meses esperamos que essas oito comunidades que estão programadas aqui, nós possamos estar junto com a Copasa lá inaugurando e levando água de qualidade para essas famílias. Então, quero aqui agradecer e no ensejo eu quero aproveitar aqui, Gil, Ricardo e o pessoal da Copasa, a questão da situação da barragem lá de Serranópolis. Praticamente a água, quem utiliza toda a água lá da região para ser porteirinha, uma parte de Pai Pedro, Serranópolis, é tudo proveniente da represa do Rio Mosquito, de perenização do Rio Mosquito. E essa barragem, como eu falei anteriormente, era da Semim, que passou para Rural Minas, foi para Ceapa e está abandonada. Então, lá é a caixa d'água de toda a região. Então, nós precisamos que a Copasa, de fato, assuma e faça os investimentos necessários lá, tanto de mata ciliar, de desassoreamento e outros investimentos que... Turismo, né? Turismo também, porque a barragem lá está abandonada, só tem um servidor da MGS que só olha lá. Então, nós precisamos que a Copasa, de fato, assuma essa barragem, que possa fazer os investimentos, como tem outros investimentos aí na barragem de juramento. Então, eu acho que é de suma importância com essa Copasa assumir de fato e que possa estar dando mais qualidade lá de água para toda a região, não só Serrano, mas para toda a região que necessita de abastecimento de água potável. Muito obrigado a todos. Com o nosso apoio, o prefeito Marcão, está muita justiça. Passo a palavra agora para as suas considerações finais. Rodrigo Franco, que é subsecretário de Gestão, Saneamento, da Secretaria de Desenvolvimento, que representa a nossa secretária, Marília Carvalho. Bom, quero comentar aqui o meu amigo João, que foi esclarecedor por participação, que é importante nós trocarmos figurinha, João, sobre todo esse processo da universalização, que eles feiam isso incansavelmente. Prefeito Marcão, vereador Francisco, meu homônimo, doutor Rodrigo da Arçai também, mas especialmente ao deputado Ricardo Campos, amigo, batalhador, a gente conhece todo o desempenho, não só agora na como parlamentar, mas de toda a sua história, especialmente toda a comissão em nome do presidente Gil, incansável, batalhador, não só nessa pauta Saneamento, mas em todas as pautas da Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o deputado Gil, deixo aqui, a secretária exigiu que a gente deixasse aqui esse abraço final e nos colocasse à disposição. Parabenizar, como todos os vereadores e prefeitos, gestores colocaram aqui, é de suma importância, acho que é uma obrigação nossa do Estado como gestor estar aqui e nos colocamos nos canais abertos na Secretaria para estar recebendo vocês como prioridade e a gente está à disposição sempre e parabenizar novamente essa comissão, deputado Gil e deputado Ricardo Campos. Muito obrigado, doutor Rodrigo, levo nosso abraço também à nossa amiga secretária de Desenvolvimento do Meio Ambiente, a nossa querida Marília. Uma palavra para a consideração final e apresentação do requerimento do nosso companheiro Ricardo Campos. Obrigado, presidente. Eu acho que essa audiência ela cumpriu o seu objetivo, que é cobrar do Estado para que demonstre através da Copasa esse programa que tende a levar água para os municípios, no caso, nossos distritos, nossas localidades, mas mais que isso, apontar os investimentos que vão ser feitos para mostrar que a realidade é nua e crua. 300 milhões de reais para atender 370 comunidades, o que não chega nem a 750 mil reais por comunidade e que nós sabemos bem que quando se tem dinheiro e boa vontade a coisa acontece. Então, o nosso pedido aqui é que nós possamos sair dessa reunião com os encaminhamentos efetivos para que nós possamos voltar para cada município tendo a oportunidade de sentar com a gerência da Copasa em cada regional e essa gerência sentando com cada prefeito, cada vereador, cada comunidade explicitando e mostrando o cronograma dessas obras em cada cidade. Porque 24 meses para quem tem sede é muito tempo, não dá para esperar e dinheiro não é o problema. Então, quero aqui agradecer o presidente Gil Pereira por ter marcado essa audiência. Lamento mais uma vez e repudio a não presença do presidente da Copasa para que ele possa realmente ter essa responsabilidade com essa casa do povo, com a casa do parlamento, que é o parlamento mineiro. e quero mais ainda propor alguns requerimentos aqui que vão dar efetividade ao que foi discutido hoje. Nós sabemos, Silvio, que vereadores, lideranças estão cansados de, nos últimos anos, mais de 20 anos, todo mundo falar que vai ter obra, que vai ter água de qualidade nos distritos e ficar só na promessa. Recursos têm, obrigações contratuais têm, porque existem os contratos de programas, e aí, Joana Irene, aí, Robélia, os seus municípios que têm localidades previstas no contrato de programas e que têm que ser atendido, nós vamos pretear para que seja incluído também, porque é direito a água e água não é mercadoria, água é acesso a todos. Então, presidente, eu agradeço a participação da Avans, propondo aqui em nome dos vereadores esses encaminhamentos a todos os municípios. Agradeço ao prefeito Marcão, que representa vários prefeitos, que não puderam estar presentes, em função, muitos deles, da condição que os municípios estão passando, o arrocho financeiro que estão as prefeituras, em decorrência do que foi feito há um ano atrás pelo ex-presidente da República em desonerar os tributos da gasolina, de tantos outros produtos, e agora quem está pagando a conta são os prefeitos nesse ano de 2023, e nem poder viajar eles estão podendo. Muitos secretários estão aqui, vereadores estão aqui, e próprios prefeitos, em condições próprias. O Marcão falou que iria gastar dinheiro do bolso para vir representar os prefeitos e colocar, Marcão, que as demandas de Serranópolis, em especial pelo fato de ser uma das bacias de água da região, tem que ser atendida em 12 meses. Serranópolis coloca água para todos os moradores de Porteirinha e da região de Pai Pedro, e lá mesmo não ser atendido. Então, assim, não tem concebimento. Então, quero aqui agradecer a presença de cada um, saudar o Assis, que eu não tinha visto aqui ainda, o Alexandre de Contagem, e dizer que o nosso encaminhamento vai ser esse, de acompanharmos no dia a dia. E eu sei que aqui com o deputado Gil Pereira, essa comissão tem tido muita efetividade, tanto é que agora, às 14 horas, nós já temos que correr para uma reunião na CEMIG, para destravar também a burocracia que a CEMIG tem colocado com os trabalhadores, empreendedores, das energias renováveis, em especial da fotovoltaica. Então, nós vamos acabar aqui, vamos correr para lá. E aí eu queria propor alguns requerimentos aqui para dar efetividade a essa audiência. Primeiro requerimento, aqui em comissão, que eu queria contar com a assinatura do novo presidente, o deputado que esse subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, o pedido de providências para a criação de um comitê gestor para acompanhamento da implantação do programa Universaliza Minas, com a participação da Secretaria de Estado de Governo, da SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, a SAI, e bem como os membros dessa comissão. Para que com essa comissão, esse comitê criado, essas obras sejam acompanhadas para e passo e dando aí também autonomia para as gerências regionais da Copasa atender cada prefeito, cada vereador, cada cidade para criar um cronograma também das obras em suas comunidades. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinado ao regimento interno dessa casa, que seja encaminhado a SAI, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário em Belo Horizonte, o pedido de providências para que fiscalize a atuação da Copasa no efetivo cumprimento dos contratos de programa assinado com os municípios mineiros em que a empresa é concessionária dos serviços de abastecimento de água e até hoje não cumpriu a obrigação dos contratos de programas. Terceiro requerimento, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa o pedido de informações consubstanciado do cronograma de implantação das obras previstas no programa Universaliza Minas para cada uma das localidades rurais e distritos contemplados no referido programa que visa garantir o assinamento de água e esgotamento sanitário nesses municípios. E, por fim, o último requerimento, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A, do regimento interno que seja encaminhada a Arçai em Belo Horizonte o pedido de providências para que fiscalize a atuação da Copasa na implantação das obras e cumprimento do cronograma do programa Universaliza Minas para que sejam feitas dentro do prazo e de forma efetiva a fim de contribuir para o cumprimento das metas da universalização previstas no novo marco legal de saneamento. Sala de Comissões, 18 de outubro de 2023. Vou receber os requerimentos e, na próxima reunião, no primeiro coro, fazemos a votação dele, mas pode contar com o nosso apoio. Mais uma vez, agradeço ao presidente Rodrigo Franco, do subsecretário, pelas suas palavras, pelas suas colocações, colocando a Secretaria de Meio Ambiente à disposição. Da mesma forma, João Luiz, obrigado pelas suas falas, também, levo o abraço ao nosso presidente Guilherme, que tive a oportunidade de trabalhar com ele na cidade de Nó, é um concursado do Estado, é um técnico muito preparado, então, levo o nosso abraço. Da mesma forma, a Joyce, que está aqui gripada, eu não sei se... emocionada, está com o Renit, mas mesmo aqui, está presente, estou obrigado, a Joyce, pelo carinho de estar aqui, o Rodrigo Pass, representando a SAI, muito obrigado pelas suas colocações, o nosso colega de parlamento, o Francisco Assis, que é o presidente da Vans, vereador lá de Brasilândia, e o Marcão, também, que representa todos os prefeitos que estão aqui, muito obrigado, prefeito Serranópolis, e na pessoa do nosso amigo Aurélio, presidente da Câmara de Monte Azul, quero agradecer a presença de todos, e agradecer a presença, e o trabalho que a gente ombreia aqui na comissão, do Ricardo Campos. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, e do público presente, aí eu estou aqui engasgando também, estou aqui... a presidência agradece a presidência